Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à palestra Autismo da Teoria Prática. Conhecer e avaliar para intervir numa abordagem interdisciplinar. Muito se tem falado em autismo ou transtorno do aspecto autista. Mas o que é o autismo e qual a importância de se saber sobre este tema? Muito, temos muito a aprender quando falamos sobre autismo. Esta sensação é real e marcante quando nos deparamos com pais e profissionais que atuam com educandos autistas. A desinformação sobre o assunto ainda assusta e torna urgente a tomada de decisões no sentido de expandir o conhecimento. Com a aprovação da Lei nº 12.764 e da Lei nº 13.036, de 2013, que implantou em Santa Catarina a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista, de autoria do ex-deputado José Ney Ascari, os autistas foram reconhecidos oficialmente como pessoas com deficiência e passaram a ter direito a todas as políticas de inclusão. Falando especificamente de educação, a lei é vista por especialistas como um dos reforços na luta da inclusão. O texto estabelece que o autista tem direito de estudar em escolas regulares tanto na educação básica quanto no ensino profissionalizante e, se preciso, solicitar um acompanhante especializado ou um segundo professor, como é previsto na Lei nº 16.036, em Santa Catarina. A inclusão de alunos autistas tem enfrentado vários obstáculos que vão desde a sua identificação até a garantia de uma educação de qualidade. Essas dificuldades enfrentadas por pais, educadores, na inclusão de crianças autistas, nos motivam na busca de contribuir na implementação de uma proposta inclusiva de atendimento das crianças no ambiente escolar e na sociedade. Os educadores têm que entender o autismo, compreender que aquele aluno com autismo processa as informações de maneira diferente. assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo é única e todas podem aprender. Nessa perspectiva, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira, realizam, no dia de hoje, a palestra Autismo da Teoria à Prática. Conhecer e avaliar para intervir numa abordagem interdisciplinar. palestra esta, que é realizada em parceria com a Associação Catarinense de Autismo, ASCA, AMA de Florianópolis, Fundação Catarinense de Educação Especial e Grupo de Pais Conversando sobre Autismo de São José. Convidamos as seguintes autoridades para que ocupem seus lugares junto à mesa de honra. Senhora Presidente da Associação de Pais e Amigos de Autistas de Florianópolis, AMA Florianópolis, Camila Vieira Junques. Senhora Gerente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Fernanda Ávila, neste ato representando o senhor presidente Eriton Verardi Dutra. Senhora Terapeuta e Psicopedagoga, Liliana Standinic. Senhora Coordenadora do Grupo Conversando sobre Autismo de São José, Denise Pedrini Monteiro. Excelentíssima Senhora da Arte, Terapeuta da Clínica de Aprendizagem do Município de Palhoça, Especialista em Autismo, Patrícia Vink Feijão. Senhora Presidente da Associação Onda Azul, Surf para Autistas, Maria Aparecida Feijão. Popular, Kika. Senhor Autor do livro Humor Azul, representando neste ato todos os autistas de Santa Catarina, Rodrigo Tramonti. Excelentíssima Senhora, professora da Universidade Piaget, pesquisadora da Universidade... o Elva, e fundadora do Instituto Internacional de Neurociência, Psicologia e Autismo de Portugal, Nora Cavaco. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhe a execução do Hino Nacional Brasileiro em Libras. Aprendizagem do Supremo, e fundadora do Instituto Internacional e Orteza, Psicologia e Aprendizagem do Supremo, e fundadora do Instituto Internacional de Neurociência, Psicologia e Autismo, e Atitudine, Aparecida, Sabeleiro, e atitudine, e atitudine, A CIDADE NO BRASIL 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 Milhares, milhões De outros autistas Que passam pelas mesmas situações Que enxergam o mundo Sentem o mundo de uma forma parecida Então, queria agradecer também A presença da doutora Nora Cavaco Será que estou bastante feliz Por ela estar aqui Porque Está fazendo justamente Justamente isso Compartilhando conhecimento Ensinando as pessoas Que estão aqui presentes Sobre como que é A forma de funcionar De uma pessoa com autismo Como que o autista Sente as coisas Como que ele percebe as coisas Só que como ele tem Uma forma muito própria Tem uma forma muito Peculiar Nem todos entendem Essa forma Então, quanto mais Informação nós tivermos Quanto mais nós Conhecermos os autistas Quanto mais Nos aproximarmos deles Quanto mais ajudarmos eles A fazer parte da sociedade Quanto mais fizermos O trabalho de inclusão As oportunidades Se abrirão para eles Só fechando aqui Hoje eu vou ser breve Tem muito Tudo bem Então Muita gente me vê Com um exemplo De superação Mas Existem milhares Milhões de outros Exemplos de superação Para serem descobertos Para serem Para serem Estimulados Gostaria de quebrar aqui um pouco Quebrar o protocolo Vou fazer a entrega Do meu livro Para a doutora Nora Cavaco Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigada, Rodrigo. Convidamos a excelentíssima senhora da arte e terapeuta da Clínica de Aprendizagem, Patrícia Feijó, para fazer uso da palavra. Patrícia. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu compartilho com vocês esse momento, com a doutora Nora, e que daqui para frente tenhamos muitas outras oportunidades, tanto com os pais quanto educadores e terapeutas como eu, de estarmos compartilhando um conhecimento tão amplo e tão verdadeiro. Muito obrigada. Que seja uma excelente palestra a todos. Boa noite. Convidamos a gerente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Fernanda Ávila, neste ato, representando o senhor presidente, Eliton Verardi Dutra, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa em nome do presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, o senhor Eliton Verardi. Eu agradeço a parceria de todos que estão aqui presentes, coloco a nossa fundação à disposição para futuras parcerias. Quero entregar aos parceiros e à nossa palestrante um kit com as obras, com as principais obras da fundação. Aqui, ó, me ajuda a intervirar. Obrigada. 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 E desejar a todas uma excelente palestra e uma ótima noite. Obrigada. Convidamos a senhora presidente da Associação de Pais e Amigos de Autistas de Florianópolis, Ama Florianópolis, Camila Vieira Junques, para fazer uso da palavra. Boa noite. Em nome da ASCA, Associação Catarinense de Autismo, eu gostaria de agradecer à LESC, à Comissão das Pessoas com Deficiência, à Escola do Legislativo, todos os parceiros, à nossa convidada e palestrante, Nora Cavaco, e a todos os presentes. Espero que todos possam aproveitar bastante essa noite, levando em conta a importância e a relevância desse tema. Boa noite. E eu gostaria de entregar uma lembrança também da Ama para a Nora. Eu não sei não, a palestrante já ganhou tanto presente, né? A gente nem deu a palestra, nem falou. Bom, mas eu teria que estar ali, mas não vou estar. Eu queria dizer para vocês que eu quero deixar um abraço. Vocês sabem que nós tivemos mudança na Comissão da Pessoa com Deficiência. O deputado José Ney Ascari não é mais deputado, é ex-deputado, agora é conselheiro no Tribunal de Contas. Então, ele deixou a vida política partidária. Mas ele pediu para dizer para vocês que ele continua como voluntário na causa do autismo. Ele que foi um grande defensor e foi o autor da Lei 16.036, que reconheceu nossos autistas como pessoas com deficiência no nosso Estado. Então, ele estará conosco trabalhando como voluntário. E deixo aqui também um abraço do novo presidente que foi eleito, o deputado Ricardo Guidi. É uma pessoa que tem muita vontade de estar junto, de aprender. Ele só hoje não está aqui, porque tinha já um compromisso antes da eleição dele como presidente da comissão na região serrana e não tinha como desmarcar. Mas ele deixa um abraço e não vai faltar oportunidade para a gente trabalhar junto. Já lembro vocês que a gente já está começando a preparar para o ano que vem, Camila, o nosso terceiro congresso de autismo, junto com a ASCA e as demais damas do Estado de Santa Catarina. Então, a gente deixa um grande abraço. E desejo para vocês, é uma mesa rápida, bem objetiva, porque vocês vieram aqui para ouvir a professora Nara. Então, nesse momento, eu convido a disfarça à mesa de autoridades. E eu passaria a palavra para a palestrante, doutora Nora Alexandra Pires Almeida Cavaco. Eu acho que vou deixar para a senhora falar o seu currículo. Pode ser? Obrigada. Pode. Passo para ali. Alô? Ok. Então, boa noite a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter uma casa, uma sala assim tão cheia. Espero que este momento seja um momento de partilha, de aprendizagem, de mútua aprendizagem. Eu até deixo o meu e-mail antes para alguma questão, alguma coisa mais específica, que vocês tenham essa consciência que não é em duas horas ou duas horas e pouco, que se esgota um tema como este. Iremos ficar muito aquém daquilo que eu desejaria e com certeza daquilo que vocês querem saber profundamente. Então, o meu e-mail é noracavaco.com e eu, de certeza, que vou responder a cada um de vocês nas especificidades que possam ser mesmo o vosso interesse. Então, vamos lá. Doutora Nora, só para a gente se organizar, o evento está sendo gravado na íntegra. Para vocês não precisarem estar registrando, quem precisar, quem quiser o material que está sendo gravado, é só solicitar para a comissão da pessoa com deficiência que a gente grava e encaminha para vocês. Então, a senhora vai procurar manter o silêncio em função da gravação para ter uma boa qualidade. Tá bom, que eu ainda estou um pouquinho agripada, piora um pouco a situação. Bem, eu quero agradecer o convite, em nome dos responsáveis por esta maravilhosa casa e da sensibilidade que o Brasil e aqui o Estado de Santa Catarina está desenvolvendo relativamente, não só ao autismo, como a outras situações que se apresentam nas escolas, nas famílias e que nós não podemos fechar os olhos. Cada vez mais, nós temos que nos preparar para entender o outro nas suas particularidades, especificidades e quando eu ouço até a palavra deficiência ou atipicidade, eu fico assim pensando se isso é assim tão relevante. Porque o meu foco, a minha forma de trabalhar é no sentido contrário, não olhando, não considerando a deficiência em si ou os comprometimentos ou os pontos fracos, mas o contrário. O potencial, os pontos fortes, os facilitadores. E tivemos aqui hoje, nesta mesa maravilhosa, alguém que mostrou como é possível, dentro daquilo que foi a sua vivência, a estimulação que ele foi alvo, o que ele conseguiu fazer e o que vai fazer ainda pela sua vida fora. Quero agradecer também, em especial, uma pessoa que eu adoro, uma psicopedagoga extraordinária, que eu conheci há alguns anos aqui em Florianópolis, que ficou ligada a mim por muitas situações, mas a principal de todas, nuclear, foi a paixão pela educação, pela saúde, pelo desenvolvimento harmonioso, equilibrado e como fazer isso ou ajudar a proporcionar tudo isto às nossas crianças e jovens. Então, quem me representa, e eu tenho todo o orgulho de dizer mais do que representar, que é a minha amiga e parceira de ideias, a doutora Liliana Stanginic. Hoje aprendi o seu sobrenome. Então, quero agradecer e a sua equipe de trabalho, e que vou voltar várias vezes, se Deus quiser, aqui ao Estado de Santa Catarina e Florianópolis, através de várias dinâmicas que, em parceria, com certeza, a doutora Liliana irá proporcionar, como treinamento, capacitação para pais, profissionais, bem direcionadas às vossas necessidades. E eu fico bem grata e feliz. Só assim, antes de avançar mesmo, e por que eu falar sobre autismo, e com tanta pessoa que há, extraordinária, e, com certeza, neste público, muitas delas, pelo que eu vi aqui na mesa, cada uma é muito boa naquilo que faz. Tive o prazer de cruzar aqui com uma especialista em ecoterapia, que tem um centro que disse, eu parabenizei pelo trabalho, e ela disse, todas nós fazemos um trabalho maravilhoso. Mais uma frase, alguém, eu posso esquecer o nome, mas ficará na minha mente, pela mensagem que ela passa. Todas nós, todos nós, desde que façamos com consciência, responsabilidade e paixão, fazemos o melhor. Então, ninguém é melhor, nem pior do que ninguém. Desde que a gente se entregue de corpo e alma, eu acho que todos nós somos muito bons naquilo que fazemos. E, então, eu sou uma apaixonada por esta área, da educação e da saúde. Fui durante muitos anos, e não me demito dessa profissão, apesar de já não exercer também, há alguns anos, educação de infância. E fui psicóloga, formei-me em psicologia da educação e reabilitação. Sou pós-graduada em neuropsicologia e demências, sou pós-graduada em neuroeducação, sou especialista em necessidades educativas especiais, mestre em práticas educativas e mestre em psicologia, doutorada em autismo, doutorada e pós-doutorada em estimulação multissensorial. Isto para quê? Porque não é para dizer um currículo vasto, vocês pensarem assim, bucha, ela tem tanta coisa. Não. Bucha, como ela teve necessidade de ir à busca, de querer saber mais, de aprender. Porque quanto mais nós também estudamos, mais humildade temos que ter perante os outros. e perante o processo de ensino-aprendizagem. E o que nos faz de nós tão bons são os professores. Então, eu acho que temos que valorizar muito a classe profissional de docência. E, com certeza, em parceria com uma equipe, eu diria mais que multidisciplinar ou interdisciplinar, como está aqui no meu slide, eu defendo o trabalho em equipe multidisciplinar. Enquanto psicóloga, o papel que eu assumo nessa equipa não é mais nem menos do que a arte terapeuta, do que a enfermeira, do que a professora de educação especial, ou do regular, ou da psicomotricista. Apesar das nossas especialidades, o nosso foco tem que ser o mesmo. Tal como uma equipe de futebol. A gente não precisa se amar muito, a gente precisa ser focado e trabalhar juntas para o mesmo objetivo. E, nesta situação, é as crianças ou quem é alvo da minha intervenção. Então, nós temos que nos juntar e ser uma única voz. É isso que eu quero passar para vocês. Então, seja eu a dar a devoluta a alguém, algum pai, seja uma outra colega minha, é como se fosse eu. Ou eu, essa outra pessoa. Não há e não deve haver entre nós essa diferenciação quando nós temos bem presente qual é o nosso foco e o nosso objetivo. Proporcionar melhor qualidade de vida a uma determinada pessoa sujeito. Como? Através de um trabalho sistematizado, consciencioso, coerente. E coerência no nosso trabalho é conseguirmos concretizar o nosso pensamento pela nossa ação. Entendem o que eu estou dizendo? O meu português? Tá? Então, se eu não me contradizer naquilo que eu digo teoricamente ou socialmente, vamos dizer assim, se eu não me contradizer pelos meus atos, então eu estou a ser uma profissional competente. Ou que tento ser o máximo competente por desenvolver um trabalho em que eu traço um objetivo, trabalho pensando como aquela pessoa pode alcançar as metas que correspondem àquele objetivo que pertence a nós, profissionais. Eu quero que aquela criança, naquela faixa etária em que se encontra, desenvolva o quê? O que ela precisa? E muitas vezes o nosso insucesso ou, como é que eu posso dizer, dispersão profissional relativamente àquela intervenção que eu estou a querer realizar com aquela pessoa é porque eu perdi o meu foco. Eu deixei de perceber o que é necessário que ele desenvolva a curto prazo, médio e longo prazo. Então, eu não é fazer tudo um pouco, eu tenho que saber priorizar e realmente isso implica um trabalho de avaliação continuada, e reavaliação sempre que é necessário, e um trabalho, como eu já vos disse, sistemático, de reajustes, tendo em conta tudo aquilo que eu observo na evolução ou não daquela pessoa. Então, eu tenho que realmente saber fazer, não só conhecer, mas conseguir aplicar para a prática esse conhecimento e verificar, através de vários momentos de avaliação, o que é que eu tenho que reformular, o que é que eu alcancei, ou que eu permiti que ele avançasse, aquela pessoa que vem pequena para as minhas mãos, ou, mais uma vez, eu reforço, dependendo da idade que ele nos chegue, eu tenho que traçar tudo e considerar esse fator como uma base para eu desenvolver esse trabalho. Bem, só para dar de uma forma concisa, porque isto daria um curso de vários dias, mas quero que vocês consigam sensibilizar-se cada vez mais sobre estas questões. O autismo é uma realidade, cada vez mais presente no mundo, e temos um número elevadíssimo no Brasil, de pessoas com o transtorno do espectro do autismo. E nós sabemos, e vamos passar aqui alguma teoria sobre isso, mas eu estou aqui para que a gente consiga esclarecer, eu vou tentar, de uma forma clara, fazer essa pontes da teoria para a prática, colocar nesse sentido, para que a gente vá internalizando. Porque nós só conseguimos aprender, internalizar conhecimento, se fizer sentido para nós. Se não fizer sentido, vocês vão sair daqui e dizer assim, o que é que ela falou mesmo? Sabe? O que é que eu não entendi nada? Alguém vai dizer, ah, eu entendi tudo. Uma vai dizer que eu já faço aquilo que ela falou. Outra já, ah, eu nem, olha, só entendi uma parte e só faço não sei o quê. Porque, se não fizer sentido para nós, se nós não vivenciarmos nada disto que a gente está aqui e falando hoje, a gente não vai conseguir reter nas nossas estruturas cognitivas. Está bem, pais? Se alguém tiver assim alguma, eu vou tentar ser o mais clara possível. Resumindo, não há aprendizagem sem experienciação. Isto é uma frase que deve constar em qualquer campo do nosso trabalho. Clínica, escola, mesmo dentro de casa. Não há aprendizagem sem experienciação. Então, em casa, nós fazemos toda uma gestão da nossa casa, criando rotinas, sequências de trabalhos. E vocês sabem que isso dá o quê? Por que fazemos rotinas, principalmente com o autista? Para dar segurança, para desenvolver autonomia, para que eles consigam prever que há algo que não está presente na pessoa com autismo. Quando nós falamos em autismo, nós temos que ter bem essa consciência que são pessoas muito vulneráveis ao perigo, muito vulneráveis às mais diversas situações, porque eles não interpretam o que está implícito numa mensagem. E isso implica uma fala, uma situação. Eles são, como aqui o nosso colega de mesa, o Rodrigo, acho que é assim, falou, eles são super verdadeiros e é verdade. São verdadeiros porque eles, não é mais do que aquilo que eles estão se mostrando ali. Então, são pessoas maravilhosas. É claro que não vamos, aqui todo mundo deve estar pensando, ah, mas não é tudo tão maravilhoso. Claro que não. Mas a grande dificuldade, a maior barreira, porque nós não conseguimos ver esse lado maravilhoso, é a hipocrisia da nossa inclusão. Por que que eu digo isso? Porque inclusão, quando a gente fala e discute, ainda hoje, a inclusão, eu fico assim, meio com os meus hemisférios tocando aqui, discutindo um com o outro, fico até gaga. Porque eu fico pensando, quando dizem assim, Nora, faz um projeto de inclusão, vem fazer a inclusão aqui, vem fazer a inclusão, vem fazer a inclusão, tudo bem. Eu faço, eu construo, mas eu fico muito aquém daquilo que eu pretendia, porque a inclusão é aceitação. Está nas pessoas, está em nós mesmos. Se eu não aceitar, eu não consigo fazer a inclusão, eu vou achar barreiras em todo momento, em todo lugar. porque a inclusão implica quebra de determinadas rotinas, que também nos dão segurança a nós, ditos normais. Implica mudança, implica várias alterações que dão trabalho, que exigem muito do profissional. E nem todos nós temos que ser muito sinceros. nem todos nós temos essa capacidade, ou pelo menos, desenvolver este aspecto, vamos pensar assim, de um dia para o outro. Não é fácil. Por que que não é fácil? Se eu sou professora, se eu sou psicóloga, se eu sou educadora, se eu sou... Por que que não é fácil? Porque eu sou uma pessoa. E se eu sou pessoa, eu não sou neutra. Eu tenho uma carga de coisas em mim. Eu sou fruto, eu, Nora Cavaco, sou fruto daquilo que os meus pais fizeram de mim, os meus colegas, os meus professores. E eram pessoas que passaram na minha vida. Então, eu tenho medos, também. Eu também tenho fragilidades, eu também sinto insegurança. Então, o que eu quero passar para vocês é que, mesmo eu sendo PHD, seja lá o que for, eu não deixo de ser pessoa e ter os mesmos sentimentos, emoções que todos têm. Mais ou menos, se eu me trabalhar a nível pessoal e profissional. Entendem o que eu quero dizer? Isso fosse um pouco holística na minha fala, mas é para que nós reflitamos sobre o que é ser profissional nas nossas áreas. Talvez se fosse uma coisa, se a gente quisesse uma coisa fácil, tínhamos ido para outra profissão. Quem mandou escolher ser professor ou psicopedagogo ou psicólogo educacional, enfim, ou trabalhar com autismo? Quem mandou? Ninguém. Então, agora que a gente está no barco, como se diz em Portugal, temos que aprender a navegar, a arrumar, a pegar as velas, porque vem tempestades, nem sempre o sol é lindo e as águas são calmas. Bom, então, vamos lá, que eu sou muito... Eu tenho que sentir aquilo que eu estou dizendo e eu passo para vocês a ir retomando um ponto de partida da nossa fala de hoje, do meu momento, porque eu adoro aprender, saber o que é que me fundamenta a minha prática, o que é que dá? O que é que eu estou fazendo? Então, nós não podemos nos demitir da teoria, nunca. Eu só sei o que é um comportamento ou um desenvolvimento atípico ou anormal ou excepcional, como o nome, cada um, conforme se identificar, absorva, se eu conhecer o que é um desenvolvimento normativo, como é óbvio. Eu sei que aquela criança com três meses deveria ter esta e esta e aquela aquisição. Pelo menos uma relação diádica com a mãe, ele já deveria conseguir fazer. Ser um bebê responsivo. E aqui já estou pondo na prática, a minha forma de trazer a prática para aqui é pensar nisto. O que é que é um bebê responsivo? É aquele bebê que ele não fala, pequenininho, mas ele, corporalmente, está comunicando com a sua mãe. Ele reage na presença do adulto, do cuidador, da mãe. Então, ele estabelece uma relação diádica e esse gesticular, esse movimento daquele bebê faz com que a mãe reaja, desenvolva e aprofunde o vínculo. Porque eu vou vos dizer algo que estatisticamente está validado, está reconhecido e sabemos pelas pesquisas e que machuca um pouquinho assim a nossa, quando nós refletimos, mas nós sabemos que muitas mães não desenvolvem vinculação com os filhos autistas, precisamente por isto. Não é porque elas não queiram amar e amam, não estamos aqui medindo, definindo sentimentos, nada disso, atenção, não se desenvolve, talvez até numa fase inicial desse desenvolvimento, porque o bebê não é responsivo, ou é apático, ou é muito agitado e a mãe vira mais assistencial, ela quer cuidar, ela cuida, ela muda a fraldinha, cuida, mas se perde um trabalho muito grande aqui no meio. então devemos dizer isto aos pais, às mães jovens que têm o seu primeiro filho e se nos deparamos com características autísticas, mesmo que um diagnóstico não esteja fechado, porque isso é importante sim, esse diagnóstico, para não errarmos na intervenção, mas atenção, mais importante do que fechar um diagnóstico é nós, enquanto profissionais, professores, cuidadores, aqueles que estão com aquela criança, entender essa atipicidade, entender o que é que está fugindo a um desenvolvimento normativo, por que que ele não reage, por que que ele não é responsivo quando a mãe chega e fica olhando não sei para onde, ou só chorando e não sente o conforto, ou enfim, dos extremos como eu já vos falei, então vamos verificar aqui o que é que não está presente e vamos fazer uma intervenção precoce no sentido de minimizar o gravamento desse quadro, não é curar o autismo, infelizmente, não há cura, cientificamente comprovada, e eu tenho, eu vou já explicar o que é, na área do autismo, no autismo, por muito que digam com dietas cura ou com não sei o que cura, o que acontece é que com muitos tratamentos ou intervenções de mudança de alimentar, uma reeducação alimentar, minimiza alguns comportamentos, por que? Porque aquela alimentação prejudicava desconforto, vários outros fatores, atenção, não vamos aqui, temos que ser bem, eu tenho que ser bem honesta em tudo o que vou falar, porque, agora, se retirar o glúten, isto, várias outras coisas, nós sabemos que sim, é bom para todo mundo, aliás, eu acho que já está comprovado, isso sim, que faz bem toda a gente, a nível de gestão e de outros fatores, de alergias, enfim, muitas outras coisas que já não cabem no meu âmbito, mas sim, há os especialistas da nutrição que nos ajudam a fazer também todo um trabalho nutricional complementar e que nos ajudam a intervir de uma forma eficaz, portanto, quando nós queremos trabalhar a modificabilidade comportamental, não podemos descartar nada que seja benéfico para aquela criança ou jovem, então, nós não vamos aqui excluir, vamos agregar, mas não ter o sonho de uma realidade, de algo que ainda não é comprovado e possível de generalizar para todo mundo, está bom? Bem, e muita coisa, então, antes que, senão, falo tudo só assim, fica no primeiro slide e já está. Então, há muitas questões, é o meu problema, sabe? É um problema de função executiva, já que estamos a falar de autismo, que é o que está comprometido nos autistas, está bom? são as funções executivas, e as neurociências nos trouxeram esses dados imprescindíveis que nos ajudam a entender a funcionalidade do autista. Eu me recuso a chamar de doença porque não há uma causa, há múltiplas causas, por isso, eu também não gosto muito do sintoma, para mim tem que ser muito bem definido o que é isso do sintoma, apesar de muitas vezes também utilizar essa terminologia, mas só estamos aqui para esclarecer determinados conceitos, porque se não é uma doença, porque para mim uma doença é ser cardíaco, asmático, outra situação assim, exato, não é ser autista, autista é uma funcionalidade, é uma perturbação do neurodesenvolvimento com impacto comportamental, e isso no cérebro se sabe e se visualiza, porque através dos dados que nós temos das neurociências, que temos acesso e que nos faz perceber a distribuição neuronal, que é diferente de autista para autista, vocês vão encontrar uns com habilidades, outros que têm grandes habilidades, outros mais com limitações maiores a nível da comunicação da linguagem, outros com maior rigidez na execução, enfim, não existe um quadro linear para o autista como fisicamente pode aparecer para um down, fisicamente, porque nós sabemos que as áreas e o crescimento e a aparência física, e o crescimento físico é o primeiro indicador do desenvolvimento, é aquele que nós olhamos logo e tentamos verificar se está dentro do dito normativo ou não, depois existe a componente cognitiva e a social, o autismo tem, a pessoa com autismo tem comprometimento, um déficit no corpo caloso, e por isso a questão das emoções e dos afetos estar comprometida e dentro do nível leve, moderado ou grave, isso se manifesta em consequência do seu nível e então nós temos que considerar todas essas questões como também a presença ou ausência da oralidade, tendo em conta tudo isto nós vamos traçar o nosso plano de trabalho dentro da sala da aula ou nos outros contextos que implique socialização, então vamos lá, o que é o autismo são questões que todos os dias se nos coloca, como funciona então o cérebro autista, eu aqui já dei assim um toque, quais as fragilidades e funcionalidades do autista portanto o autismo nós já demos aqui uma definição breve é uma perturbação do neurodesenvolvimento com impacto significativo a nível comportamental o comportamento implica atividades tarefas, atividades e os seus interesses interesses mais ou menos obsessivos enfim e vocês sabem que hoje não se e vamos passar visualizar também nos slides que hoje não se fala no tripé ou na tríade do autismo de comprometimentos e sim numa diade porque porque se e vocês sabem como é que era a tríade não era? comprometimento na comunicação linguagem interação social comportamento se eu não comunicar vejam se não tem sentido se eu não comunicar bem com vocês eu não interajo bem então segundo as novas orientações e informações dadas pela Organização Mundial de Saúde está contemplado o DSM 5 então aglutinamos numa única área de comprometimento dizendo que é comunicação social então nós quando falamos em autismo não podemos esquecer que são pessoas que têm comprometimento significativo na comunicação social que implica essa forma como ele comunica ou no seu nível já chegaremos lá e o seu comportamento que tem implícito as atividades e os interesses aqui os professores nos ajudam muito e agora me remeto ao papel psicóloga os professores nos dão tudo porque são eles que avaliam a atividade e a participação são eles melhor do que ninguém que nos diz olha ele faz ele não faz ele assim ele desse jeito então a gente enquanto psicólogo temos como se diz em Portugal a papinha feita nesse sentido a gente precisa do olhar desse olhar sistémico e do professor e dessa avaliação eles são essenciais e nós psicólogos avaliamos o que? a componente cognitiva a capacidade cognitiva para que ele aprenda então ninguém faz nada sozinho nós precisamos uns dos outros para conseguir realmente avançar já sabemos então que o cérebro tem essas particularidades essa distribuição neuronal diferenciada há áreas mais ativadas com mais fluxo sináptico outras não e por isso nós verificamos toda essa funcionalidade diferente de um cérebro dito típico fragilidade e funcionalidade do autista claro sabendo as fragilidades não tem que insistir nelas eu já sei que ele tem aquelas fragilidades eu não posso mudar o autista na sua essência mas também não gosto quando me dizem assim ah vocês querem mudar o autista querem fazer com que ele seja assim ou de outra forma não é essa a nossa intenção todos os dias quando nós saímos de casa para o trabalho ou com qualquer criança o que nós fazemos quando educamos é o que? é para que? é para que a pessoa e nós nos incluímos eu me incluo todos os dias nesse processo que eu consiga me adequar cada vez mais ao mundo onde estou inserida que me aceitem que eu tenho que aceitar os outros porque eu sou um ser social por natureza então neste caso o autista ele tem dificuldade pelo seu quadro de uma forma espontânea e por si isto quer dizer por si mesmo fazer isso porque existe uma resistência típica daquele quadro mais uma vez uns revelam mais do que outros e aí pais e colegas porque também sou mãe não de um autista mas poderia ser sou madrinha de vários portanto me considero uma segunda mãe de muitos deles tá bom? então eu tenho que perceber o que é que o caracteriza e eu não posso ser invasiva e quando uma mãe ou um pai chega junto a mim desesperado precisando de ajuda diz assim pra mim Nora faça da minha filha uma mulher como me disseram eu fiquei assim bem preocupada o que é isso fazer da filha uma mulher porque alguém passou pra esse pai ou pra essa mãe quis escrever ler ou ser ou ser um doutor é que é ser mulher ou ser homem ou ser pessoa com sucesso não pode ser assim então nós temos que desconstruir e cabe a nós profissionais ajudar a desconstruir estas crenças tá? estas ideias fechadas e pensar que o mais importante para todas estas pessoas e para todas as crianças do mundo em primeiro lugar é serem valorizadas serem felizes tá? e verificar o melhor que elas têm e potenciar como aqui também já nos apresentaram alguém que está incluído no mundo do trabalho autista que faz um trabalho extraordinário enfim e todos todos ao seu jeito conseguirão fazer eu estive no Peru e participando também em vários momentos e trabalho no autismo e foi com maior alegria que eu vi um jovem hoje um jovem adulto que era autista de moderado no início até tinha de severo mas ele verbalizou mais tarde e pegando na obsessão que ele tinha por arrumar este em particular me chamou muita atenção ele adorava organizar tudo nós verificámos que ele arrumava ele enfileirava e fazia isso todo o dia nós pegámos naquilo que era uma obsessão dentro do comportamento que mais tarde nós queríamos era eliminar modificar aquele comportamento tão repetitivo e nós pensámos todas em conjunto vamos potenciar isto como algo para o mundo do trabalho para o inclusivo então ele hoje trabalha para o Estado ele organiza vai de terno maravilhoso ele organiza um trabalho que levou o seu tempo como é óbvio organiza as cartas tudo o que está rasgado para um lado para uma correspondência para o outro ele vai aos gabinetes só manda distribuir e quando eu pergunto falem um pouco do seu trabalho como é que você está sentindo o que é que você faz ele diz eu não posso é sigilo profissional e tem razão ninguém melhor do que ele para desempenhar vou dar um exemplo verídico também do outro caso que eu fiquei encantada e que muitas vezes me leva às lágrimas porque quando nós não deixamos de acreditar isto não é um sonho isto não é uma utopia isto não são palavras que o vento leva isto são vivências é claro que é desgastante que nem sempre corre tudo bem temos insucessos mas a gente tem que pensar que são pequenas guerrinhas que a gente perde mas temos tanta coisa para ganhar mas nós temos que falar naquilo que são coisas boas que conseguimos porque o mal o mundo está cheio então não é isso que nos tem que prender este tinha ficava focado em várias situações que nós até nem conseguimos desconstruir e pensamos assim o que a gente vai fazer com este menino a mãe chorava muito pobre e ela dizia não posso deixar trabalhar senão a gente não consegue comer e eu estou com medo do que vai acontecer ao meu filho quando eu não tiver mais força e isto é o dilema de todos os pais porque esta mãe que viveu sozinha todo um processo do seu próprio da sua própria vida do crescimento do seu filho não foi apoiada nem esclarecida nem ninguém disse assim para ela você não precisa passar por tudo isto sozinha eu digo sempre assim aos meus pacientes e os meus principais aliados e colegas de trabalho até são os pais eu digo assim para elas eu não sei o que você está sentindo eu nem me atrevo a dizer que sei o que você está sentindo essa dor é sua mas você não pode ficar agarrado numa dor num luto que não existe porque o seu filho está aí o luto para mim implica uma perda e ninguém perde nada que nunca teve ponto então eu passo isso para ela você é mãe você tem o seu filho ele precisa de você e eu preciso de você para ajudar o seu filho não me abandone aquilo que precisar eu estou aqui ou alguém está com você você não precisa passar por isto sozinha e há um compromisso e um entre nós uma aliança terapêutica que faz com que esse peso gigante num pai só nos meus ombros mas seja dividido por todos aqueles que de alguma forma trabalham com e aqui entraríamos num campo da capacitação dos pais e profissionais seria outro será futuramente um outro tema se surgir essa oportunidade mas retomando esta mãe que não teve esse apoio nem essa orientação nós conseguimos trabalhar com ela a confiança pelo menos a confiança relativamente ao filho e agarrando nesse comportamento peculiar que ele apresentava de concentração e uma grande capacidade de reprodução daquilo que via e fazer ou que visualizava em várias situações e seguia à risca à letra tudo aquilo que lhe era dito imaginem que nós nos atrevemos a que ele administrasse injeção como é que vocês falam porque a mãe ficou muito doente e a gente chamou a enfermeira do centro de saúde próximo para ensinar a aplicar que ela vivia num lugar isolado e eu disse mãe confia no seu filho a gente vai ensinar o nosso coração a gente vai ensinar e ele vai aprender e fazer como ninguém só precisa ser bem ensinado e nós sermos desenvolvermos todo um trabalho no respeito desses limites dele para que eu explico porque eu falo sempre dos limites e gerenciamos também expectativas porque senão fazemos o inverso quando nós exigimos muito nós provocamos o bloqueio mas aí já entra noutra parte extremamente importante porque eu não acredito na regressão ninguém regrede no desenvolvimento eu bem queria regredir uns aninhos mas ninguém não há meio eu sei o que é que nós queremos dizer em uma linguagem médica utilizamos muito em clínica também mas eu me recuso a utilizar apesar de entender o que acontece é bloqueios no desenvolvimento e se nós pensarmos na escada do desenvolvimento segundo um teórico Piaget Erikson Vygotsky Valon que é da vamos aqui aos nossos profissionais nós visualizamos a nossa mente porque estudámos sobre isso que é uma escadinha estágios ou estadios não sei como é que vocês como é que se diz mesmo estágios desenvolvimento vocês já viram alguém recuar para trás não a gente segundo as teorias nós paramos ou ficamos estagnados num estádio ou num pé em cima não subimos completamente há aquisições que deveriam ter sido feitas e ainda não foram por múltiplas causas maturidade estimulação enfim vários fatores mas ninguém volta para trás e isso dentro do espectro do autismo havia um síndrome que era o síndrome de Rett foi que era o mais degenerativo e redutor do ser humano enfim foi excluído como vocês sabem bom mas aí já entramos nessa vertente só para concluir então a historinha dessa mãe que não foi precoce mas foi numa fase da vida conseguiu então essa intervenção esse apoio interdisciplinar e transdisciplinar ela desenvolveu essa confiança no filho ela aprendeu como trabalhar com o filho como ensinar o filho fizemos mostramos como se fazia fizemos junto com ele e depois deixamos ele fazer isto que eu estou dizendo assim dando este exemplo é para nós fazermos em tudo com o autista em qualquer situação sala de aula clínica em qualquer situação tudo tem que ser feito nós enquanto modelo eu faço mostro como se faz porque não se esqueçam que eles não conseguem ir mais além do que aquilo que é palpável que tem significado para ele eu mostro como se faz eu faço junto e eu digo você faz mesmo que eles fiquem agitados você é capaz já fez sabe como é você faz claro supervisionado e nós delegamos essa responsabilidade bem só para resumir então a historinha dessa mãe que ela foi alvo de muitas injeções enfim muita coisa ele hoje ganha o seu dinheirinho administrando injeção lá na vizinhança dele a mãe já vai trabalhar tá se despede ele se despede da mãe ele já organiza tudo em casa tá bom ele aprendeu a ser funcional e é feliz tá e ele agradece a todo mundo quem viu que ele tinha potencial para fazer tá tudo aquilo que ele faz agora tá bom bem é que levaria até até a meia-noite uma duas da manhã não é Liliana vamos lá muito bem então mas o que é o autismo tenho aqui um menino que é português já lá na minha clínica ele tem 19 anos gosto muito desta imagem vocês não conhecem mas é um autista severo chegou com um quadro de grande agressividade automutilação agressão ao outro verbalizava muito mal e eu gosto desta foto só que é para se passar para vocês isto e registrei e passo com a permissão da mãe que é uma querida e que trabalhamos juntas com ele portanto a mãe é a principal especialista de todo este processo porque ela é ela que tem os dados as informações que eu desconstruo e juntas nós trabalhamos para a melhoria comportamental do André ele tem uma expressão muito próxima àquilo que eu raramente conseguia ver calmo relaxado e foi um trabalho intenso também por técnicas diádicas de terapia multissensorial e vários outros métodos e técnicas que utilizamos e que vocês um dia podem ter acesso a todos eles agora até sábado Liliana vamos ter aqui em Florianópolis Liliana como já disse é responsável por toda se alguém quiser saber alguma coisa sobre esse treinamento protocolar temos dois estamos a iniciar com um vamos fazer sábado com grupos restritos mas ainda poderá haver alguma possibilidade será com ela para fazer todo esse trabalho de intervenção precoce no autismo e passo a passo para trabalhar com todos eles bem então o André é um menino que eu considero de sucesso ele ainda não faz muita coisa mas comparativamente ao que ele não apresentava não conseguia fazer hoje consegue e como é que nós fazemos isso? com treinamento nós falamos em competências e em habilidades tá? a habilidade é diferente da competência por quê? o que é que está associado a habilidades? também mas é habilidade é algo social implica treinamento tá? aqui a colega de ecoterapia deve saber bem o que é que eu estou falando tá? e os pais que têm os seus filhos no futebol mesmo que não tenham no futebol no balé seja o que for a gente a nossa intenção não é que eles sejam uns craques do futebol se for melhor ainda tá? mas quando nós colocamos ou no futebol ou no balé nós queremos ou deveríamos querer em primeiro lugar o quê? disciplina respeito pelos outros saber o que é uma regra que aqui também não está presente e muitas crianças não desenvolvem e tem a ver com funções executivas não trabalhadas que também está no disléxico e no hiperativo tá? e muitos de nós não desenvolvemos mesmo sem patologia porque nunca fomos trabalhados nesse sentido quantos de nós conseguem organizar uma agenda? ah um dia eu para cima para baixo risco aqui péssima porque isso implica organização planejamento tomada decisão flexibilidades tá? e muitas outras coisas que são as funções estão dentro das funções executivas bem ah então podemos fazer todas essas questões consultem e vamos agora então para não me dispersar assim só falar convosco tanta coisa que eu tinha para vos dizer ah nós vamos ver um pequeno vídeo não sei se conseguiremos passar sobre o que é o autismo que eu acho que é bem esclarecedor e que nos leva então a entender porque é que nós temos que treinar ser tão sistemáticos ter essa coerência para que consigamos desenvolver então habilidades que implicam um trabalho social para que aquelas competências depois surjam mais uma vez fico aqui para os professores e para todos os profissionais pais que nós isto numa linguagem só para ficar aqui já uma súmulasinha eu preciso estabelecer um objetivo saber o que é que eu quero o que é que ele precisa aquele meu filho ou aquele meu paciente o que é que ele precisa eu tenho que nessa escadinha do desenvolvimento trabalhar coerentemente conscienciosamente e sistematicamente para que essa meta ou essa habilidade seja conseguida e o meu objetivo então alcançar tá então vamos aqui só ver um pequeno vídeo vocês vão controlando o tempo senão eu vou dando aqui quase um curso tá bom Liliana vamos posso o som não tem som temos alguém que entenda do som porque é outra coisa muito importante que eu vou passar para vocês e olhem como parece que falta algo para um autista é extremamente importante para um autista não verbal nós falarmos e nós caímos na rotina muitas vezes e pensamos que não precisa falar ele não fala então não precisa é errado precisamos sempre fazer uso da palavra imagem palavra escrita e verbalizada sempre em qualquer situação de aprendizagem bom vamos ver se com este vídeo vos ajuda problemas com socialização problemas com comunicação e comportamentos repetitivos e inflexibles comportamentos essas características devem ter começaram antes de um aluno se tornou 3 agora vamos revisar cada desses sintomas em mais detalhe estudantes com autismo têm pelo menos dois ou mais problemas na área de socialização primeiro eles podem ter dificuldade de usar non-speech behaviors para interação por exemplo eles podem ter problemas de fazer contato olá garoto oh você olha me quando você diz o que é o que é o que é o que é oh foi um bom trabalho outros exemplos incluem dificuldade de usar gestores facial ou tone de voz em suas interações com outros dê-me a pai na mesa tên ha Ultima dê-mei a dêз tên 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 rio tên 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 Os estudantes com autismo não se deseja compartilhar com seus interesses, interesses ou achivementes com os outros. Por exemplo, normalmente os estudantes com um adulto para mostrar o seu artista. Hey mom, look what I drew. That's awesome, I love it. Thank you. However, students with autism may only approach others in an attempt to get something they want. Very good, nice job asking for your book. Finally, students with autism may lack social or emotional responding. That is, they may not respond when other people try to get their attention. Kieran, Kieran, can I have a car? Kieran, Kieran, can you make it go down the red slide? Also, students with autism may not respond when other people show emotions. For example, if someone gets hurt, a student with autism may not notice. Ow! Swim! While a typically developing student may ask the person if they are okay. Okay. Are you okay? Students with autism must also have at least one or more problems in the area of communication. First, a student with autism may have a delay in, or lack of, spoken language. Those students who lack language are often described as nonverbal. Other students with autism have delayed language in that they use few words, or do not include all parts of language, such as pronouns or prepositions, when speaking. Nice listening. We need the pieces of the puzzle. P, puzzle, puzzle, puzzle. Say, I want play puzzle. P, puzzle. I want play puzzle. I want puzzle. Very good. Nice job. For those students with autism who have language, they may have difficulty starting or continuing a conversation. Examples of this are when students do not answer or ask questions to keep a conversation going. Also, they may not be interested in bringing up topics of conversation. What did you do at school today? Lunch. Did you play with your friends? So much. What did you have for lunch? So I wanted to. I bet it was good. Good. Did you eat sandwich? Eat. Drink juice? Students with autism may also have inflexible and repetitive language. Repetitive use of language is often referred to as echolalia. Echolalia may be immediate or delayed. Here, we see an example of immediate echolalia, where the student repeats the question instead of answering it. What number? One. 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 With delayed echolalia, students may repeat words and sentences from TV shows, movies, or songs that they heard before. This type of behavior is also referred to as videotape talk or scripting. It's so scary. Furthermore, students with autism may lack varied, spontaneous make-believe play or social imitative play. Here, we see a typically developing student playing appropriately in the toy kitchen. This type of pretend play often involves communication, which is difficult for students with autism. In this example, we see a student with autism not engaging in make-believe play in the toy kitchen. Also, typically developing students imitate each other when they play. My baby's going to dance very gently. Like da, 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 da. While students with autism have trouble imitating others. Oh, my baby's drinking. Da, 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 da. Students with autism must also have one or more repetitive and inflexible behaviors. For example, they may have perseverations, such as rigidly following non-functional routines. They may insist upon doing things the same way every time, such as sitting in the same chair, using the same color cup, or taking the same way to school each day. Okay, we're going to go sit over here, in this chair. Mas olha, olha a intervenção, que é o importante. We're going to sit in this chair, okay? There you go. Great listening. Good job. Students with autism may also have obsessions with inflexible and limited interests. For instance, they may obsessively play with or talk about fire trucks. So what did you do at school today? Did you know fire trucks are red? Did you play ball at recess? Did you know firemen driving fire trucks? Oh, you know, when I was in school, I used to like to play ball, I catch. Did you know some fire trucks can be yellow? Also, students with autism may obsess over parts of objects, such as focusing on the wheels of a car instead of the car itself. Finally, they may have inflexible and repetitive body movements. Students with autism are often referred to as self-stimulatory behaviors, or SSBs. Sometimes, this is even shortened further to stimming, or stim. When students with autism participate in these behaviors, they are automatically reinforced. That is, they reward themselves internally without having to involve another person to give them the reward. There are many ways that students with autism can engage in self-stimulatory behaviors, in order to give themselves pleasurable sensory input. Por isso, cada vez mais os se isolam, porque sentem um mal, um prazer, descobrem em si mesmos. Therefore, we are going to go over several sensory modes and discuss some examples of repetitive behaviors in each category. First, students with autism may engage in repetitive movements with their body, such as jumping in place, hand flapping, toe walking, or spinning in circles. They may also seek visual sensory stimulation, such as eye gazing or peripheral eye gazing, when they look out of the corner of their eyes. Visual self-stimulatory behavior may also occur when a student gazes at their hands or other objects, such as watching items spin, watching items fall, or looking at items that are lined up. Students with autism may also have auditory self-stimulatory behaviors, in which they repeatedly make sounds or noises in order to hear them. Students with autism may also engage in oral self-stimulatory behaviors. For instance, they may play with their saliva, put their fingers or objects in their mouths, or grind their teeth. Another way that students with autism may gain sensory input is through their tactile system, or through touch. For example, they may have favorite materials to touch, such as soft or fuzzy items. Finally, students with autism may gain sensory input through repetitive smelling behaviors, such as picking up items and smelling them before using the items, or smelling their hands. Now you have learned that the diagnosis of all... Vamos passar à frente. Mas viram como é só para consolidar, não é? A imagem e a palavra ajuda a consolidar realmente, não é? Tudo aquilo que nós queremos. Por isso passamos para os autistas também desta forma, porque só assim é que eles aprendem. A imagem, já agora, antes de entrar no conteúdo do filme, a imagem sempre, a palavra escrita e verbalizada. Não esqueçam mesmo, não verbais, não podemos retirar a oralidade, o som da palavra, e isso utiliza-se muitas vezes até naqueles casos de quando as pessoas estão em coma, vocês sabem que há vários níveis do coma, e quando o enfermeiro, que eu também trabalho muito nesse sentido da ativação da resiliência, no outro, que é a capacidade que nós temos, todos nós temos, é baratinho, que pertencemos à capacidade que nós temos de ultrapassar as adversidades da vida, não é? Isso é algo que podemos diariamente ir aumentando, não é? E consolidando. Então, relativamente até à enfermagem, nós dizemos muitas vezes, falo sempre com o paciente, quando for mudar o soro, a medicação, sempre, porque ele não é responsivo, ele não, parece que está vegetando ali numa cama, mas se nós chegarmos e dissermos assim, Sr. António, como você está hoje? Então, vamos lá. Mesmo que ele não se mexa, mas isso ajuda a nível do cérebro a ativação e a manter realmente informações e a atividade que lhe permite se reabilitar de uma forma mais plena, não é? Então, o que acontece é o inverso. Nós caímos na rotina, no comodismo e deixamos de falar e viramos mais uma vez ao exemplo que acontece em fases, e em muitos casos de autismo, e em fases até precoces, essa incapacidade de fazer esse feedback e desenvolver esse comportamento responsivo. Viram aqui algo muito importante que vocês têm que ajudar os pais a entender e a visualizarmos dentro da sala de aula ou dentro dos espaços lúdicos, nos momentos lúdicos, se a brincadeira daquela criança é uma brincadeira ou é um momento, esse momento que ele está com os outros, se é um momento social, se ele está não só integrado, mas se ele está incluído verdadeiramente. Eu posso estar integrada aqui convosco e não estar incluída. Vocês levantarem, irem embora, eu ficar aqui sozinha, apesar de vocês me respeitarem bastante, ou tentarem, de uma forma educada, estar próximos. Vocês toleram, não é? Ou... Não gostava de utilizar aqui o aceitar, porque eu quero utilizar a aceitação no outro sentido. Incluir é realmente envolver. E vocês têm, não vou passar, apesar de ter nestes slides, o vídeo da Maria e a Corda, todos já sabem, se não souberem, baixem esse vídeo, deve estar na internet, quem é da educação deve conhecer, com certeza, e se não conhecem, por favor, e os pais também. Chama-se a Corda, e que é uma menina, uma menina que fala de inclusão, aliás, ela não fala, ela faz acontecer. E eu não vou passar, senão eu vou chorar, porque eu já vi centenas de vezes, mas é uma coisa que me incomoda, no sentido que faz com que eu me sinta ainda muito aquém daquilo que nós podemos fazer. Queremos tanta coisa elaborada, e bastou a vontade de uma menina, e não mais do que a vontade dela, para conseguir fazer feliz uma pessoa com limitação. E por isso, eu ressalvo esta, a importância da felicidade, seja lá a condição que nós possamos apresentar. Temos que ser felizes, e nós, professores, e aqui cabe a nossa classe, enquanto professores, proporcionar essa oportunidade, e essa igualdade, dentro do contexto de sala de aula. porque eu digo-vos algo que eu acho que é extremamente importante. Quem manda neste espaço, não é só uma pessoa, é mais do que uma pessoa. Elas mandam, elas dizem regras que eu tenho que cumprir, e que eu não posso esquecer, e tentar, realmente, levá-las a cabo. mas quando me passam a palavra e dizem assim, agora é o seu momento, e vejam isso no vosso papel, agora é o meu momento de dar aula, e fecho aquela porta, eu sou quem manda neste espaço. E mandar neste espaço é algo tão poderoso enquanto professores, porque temos nas nossas mãos o poder de mudar, de fazer crescer como destruir. E todos nós passamos na nossa vida experiências positivas e negativas na escola, é ou não? Não precisa ser especial nisto ou naquilo. O professor marca a nossa vida e o nosso futuro. É um professor que faz um aluno dizer, eu odeio a matemática ou eu amo a matemática. Mesmo sem ter grande potencial para a matemática. Eu quando digo que eu amo ou odeio uma coisa ou que eu gosto mais ou menos, eu me lembro de pessoas da minha vida que me marcaram, me fizeram ser quem sou hoje. Em Portugal há uma bonequinha que se chama bonequinha da Nazaré das sete saias e parece que é tudo uma metida uma em cima da outra e é como às vezes eu me sinto porque dentro da Nora Cavaco não preciso dizer minha idade mas também não faz mal de não dizer com quase 46 anos eu sou a criança a pré-adolescente a adolescente a jovem adulta e a adulta que sou hoje ou que eu tento ser da melhor forma. Então está tudo aqui por isso mais uma vez retomando com as fragilidades as inseguranças mas eu também aprendi por isso vocês ensinam isso também e é isso que eu quero hoje deixar aqui como uma grande lição e para vos motivar para a vossa prática que é tão grandiosa que todo mundo tem esse potencial e temos essas fragilidades que já sabemos eu sei que sou baixinha o que é que eu faço? Se eu sou gordinha vou lá ver o que é que dizem põe assim põe dessa forma põe mais não sei o que se eu quero o cabelo ah eu não quero ter o cabelo negro quero ser loura a gente pinta quero ter o cabelo preto o que a gente faz? A gente utilizamos determinadas técnicas estratégias meios como vocês quiserem dizer para minimizar alguns aspectos camuflar algumas fragilidades ou coisas menos positivas e é isso que nós queremos fazer com o autista não eliminar o autismo que isso não é possível nasce-se nascemos autistas morremos autistas mas podemos ser autistas felizes muito bons nas áreas que nós conseguirmos ajudar a desenvolver potenciar essas pessoas fazê-las sentir-se úteis ou sentirem-se úteis na sociedade porque eles precisam e gostam como vocês viram aqui tanta coisa boa como este livro que me foi dado que vai contribuir para a minha aprendizagem para consolidar a minha tudo aquilo que eu faço que é o produto de uma pessoa que é que tem uma condição e que evoluiu nessa sua condição que alguém acreditou nele e que ele enfim fez o que fez e vai continuar a fazer e por aí fora então dentro de uma sala de aula retomando eu sou gestora da minha sala o que é que isto quer dizer? quer dizer que eu tenho que ter a capacidade porque fui eu que estudei eu tenho muita gente autodidática que sabe que vai à busca mas eu tenho que ter a teoria e é isso que eu aprendi eu estudei tanto para saber justificar toda a minha prática e eu tenho que saber fazer dentro da sala de aula saber ser saber fazer como? muito muito essa é a minha maior fragilidade sempre eu às vezes eu tenho colegas que me dizem assim Nora não dá para tu trabalhar não sei como é que tu com isto porque tu não podes tens que ser imparcial tudo bem mas eu já expliquei porque que não eu já passei isso para vocês não sou neutra eu sou pessoa somos pessoas foi por isso que eu passei para vocês a justificação dos vossos medos e ninguém pode exigir que vocês sejam perfeitos nós podemos exigir nós mesmos ser equitativos ser o mais imparciais possível tentar mas nós somos humanos e temos falha agora temos que reconhecer essas falhas tá temos que reconhecer essas falhas o grande erro que eu acho no profissional é quando se faz um plano eu já tive alguma rigidez na minha vida profissional no início que eu achava também que conseguia mudar o mundo eu construía coisas maravilhosas e eu achava maravilhosas para mim e que eu achava que tinha ali o pote de ouro e quando eu via que não dava e que aquilo só estava muito lindo o melhor lugar para ele era ali no baldinho do lixo mesmo porque não 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 conseguia aquilo tudo que eu projetava despida do conhecimento profundo daquela pessoa e daquele enquadramento não tinha sentido tá nós compramos esses manuais tem muita coisa vocês compram adquirem também se quiserem muita coisa prática e teórica também podem consultar a doutora Liliana que ela vai ficar com coisas minhas mas que sirva de base para vocês desenvolverem um trabalho específico da vossa realidade receitas para o autismo ou para qualquer criança nem há mas para o autismo então não há o que precisamos saber é como é que eles como por onde começar e há comportamentos que temos de ter para começar a trabalhar como vocês viram neste filme também neste pequeno vídeo foco atencional tá primeiro que tudo não ser invasivo não se esqueçam desde que a criança conforme a sua rigidez de quadro mostre uma postura de atenção ou de comunicação pode ser até de lado a gente avança se nós formos muito invasivos e provocarmos sem respeitar o grau o nível de tolerância à frustração que essa criança tem ela bloqueia e ela faz começa a agravar todo o comportamento atípico e parece estar naquele mundinho e eles gratificam-se como aquele menino que vocês viram ali com os gestos com o som dele eu não te quero ouvir eu prefiro ouvir-me a mim mesmo tá muita coisa poderia dar aqui para vocês várias estratégias mas o importante em sala de aula é vocês aqui mais uma vez voltando à questão se eu fechar a porta eu sou vossa professora eu conseguir entender a turma dita normativa estabelecer uma relação proximal empática e isso eu posso ser uma professora horrorosa uma péssima professora na didática até posso ser mas eu em primeiro lugar o que é que eu quero quero manter a minha turma dentro da sala eu quero que eles me ouçam tá e então eu tenho que estabelecer essa relação com eles para que eu consiga ter tempo já que eu não tenho outros recursos humanos dentro da sala ter mais tempo para com o autista ou quem quer que seja dentro da minha sala percebem? porque assim basta um olhar basta um uma expressão diferente e ele está ligado a mim porque quando me dizem assim eu tenho 30 crianças na sala eu não dou conta e com o autista e 30 eu fico pensando toda a razão atenção que eu também passei por isso e continuar a passar mesmo em momentos de supervisão seja em que situação for passei muito trabalhei em lugares muito carenciados em Portugal também há não temos tudo não a inclusão acontece está muito bem mas nem tudo é lindo nem todas as escolas inclusivas são maravilhosas porque o que é a escola? são pessoas e infelizmente mais uma vez devido às barreiras que nós nos colocamos a nós mesmos por tudo isso que eu já falei medos e inseguranças seja o que for o que dá trabalho enfim cansaço mal pagos pouco respeitados não é fácil então eu tenho que conseguir desenvolver todas essas estratégias e esse trabalho nomeadamente é entender a minha turma vamos não perder o foco entender a minha turma verificar fazer os tais sociogramas e verificar quem se dá com quem e gerir os locais dentro da sala não para que aquele que é sempre muito bom coitado tenha que ficar com o outro que não sabe porque chega um ponto que aquela criança que também tem muito potencial nós não estamos a contribuir para que ela evolua e dizemos você já fez você espere fica fica quieto não é nada está bom temos que ter estratégias e sempre a nossa profissão dá muito trabalho então implica uma pastinha bem bem estruturada para que a gente não seja essa barreira para essas crianças e para o seu desenvolvimento o seu crescimento o que eu quero dizer é que nós somos capazes de muita coisa não somos só transmissores de conhecimento somos muito mais do que isso mas até só para quem quer transmitir esse conhecimento implica essa didática e essa capacidade de gestão da sala de aula então eu tenho que saber só que aquela criança que eu tenho dentro da sala autista ela precisa de um espaço onde ela se sinta um pouquinho mais resguardada não é no meio de uma turma eu tenho que saber que os outros precisam de muita atenção muito envolvimento eu tenho que trabalhar com todos eles para que eles entendam que não é por o outro ser especial tem que sair da sala toda hora que pode gritar pode fazer não sei o que mais eles têm que entender o que é esta inclusão o que é ter alguém que tem um comportamento diferente limitações mas que eles também têm algumas mas ele grita muito pois é e você não para quieto a nossa forma de falar tem que ser construtiva não de crítica que leve a baixa autoestima a desmotivação nem dos outros nem daquela criança que parece que está alienada mas que está absorvendo tudo o que se passa à sua volta no seu jeito de ser está bom e isso não não podemos nos esquecer então é isso estabeleçam primeiro essa essa relação com os outros colegas os outros alunos façam bem a gestão dos alunos dentro da sala até que vocês consigam os tais recursos humanos maravilhosos que precisamos mesmo o professor de educação especial não é para trabalhar com a criança isoladamente é para planificar e tudo com o professor do regular está bom é um o braço direito se pode dizer do professor do regular ninguém é mais nem menos os dois se complementam e é aquele que no momento em que o professor do regular sabe qual é a informação que deve dar a todos e qual é qual é aquela que implica uma maior um trabalho mais proximal que é para aquele elemento imprescindível ajudar a gerir toda aquela informação gerir uma sala de aula conhecendo os nossos alunos implica dar tempo para depois que eles aquele que tem dificuldades na escrita consiga passar aquilo que não consegue escrever tenha a copiazinha você no final diz assim está aqui para você está aqui quem quer mais não fazendo diferenciação quem não passou tudo está aqui mais para todo mundo o João vai sair agora na sala alguém ajuda a levar o João alguém quer mais ir no banheiro agora pode sair agora volta entendeu então é são diretrizes pensadas para uns mas não perdendo o foco no todo isto dá trabalho dá isto mexe com a nossa organização de sala de aula nosso planeamento implica e dá e enfim e as coisas sempre dão certo não dão mas nós vamos aqui sempre reajustando essas situações está bom vamos mais outra vez o meu André que ele faz tudo está agora já organiza ele está um menino lindo já não bate já não se automutila faz assim quando está muito irritado comigo só para a gente ver este lado também bom que não temos tempo para tudo ele faz assim tá e já não mordes porque a gente mostra sempre a consequência do ato ainda de vez em quando ele faz qualquer coisinha mas pede desculpa fica já já diz cuida 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 faz aqui põe um penso põe uma coisa e se vitimiza e diz está muito mal já faz aquele drama todo tudo isto a teoria só para vocês saberem de Kanner até a atualidade Lorna Wing Asperger foi logo a seguir a grande diferença que houve e isto é importante vocês saberem que agora atualmente já não se fala em Asperger mas todos nós precisamos saber que existe o que é que isso implica não é sabemos agora que que só se separa dentro do transtorno do espectro por grau leve moderado a severo então o Asperger ou os Aspes estão dentro do grau leve o que é que quer dizer grau leve ou nível leve são aqueles autistas que nunca têm comprometimento cognitivo tá e verbalizam eles comunicam só que vocês podem dizer uai então porque é que eles estão dentro do transtorno do espectro porque a fala deles a comunicação deles é como nós vimos aqui a forma de iniciar manter terminar uma conversa é assim um pouquinho estranho os tempos da fala o vocabulário rebuscado ou a dicção a intuação não está de uma forma considerada socialmente normativa vocês assim podem entender tá então mas nunca têm tá bom moderados temos mais essas agravantes e o grau severo que são os os casos que talvez no meu ponto de vista sejam os mais difíceis de de até diagnosticar porque vocês já o severo é fácil não é porque muitos casos que temos de autismo severo são casos de deficiência intelectual agora segundo o novo DSM não é que a linguagem alterou também nesse sentido são os que tinham retardo mental e grave e muitas vezes e consideravam era que eram autistas até dentro dos moderados muitas vezes e nós sabemos podemos agora dar aqui eu não sei que horas são se estou dentro dos tempos ou não Liliana está dentro do horário só para está ainda falta estou aqui ok só para você só para dar aqui um ajudar temos aqui colegas de várias áreas só para esclarecermos um pouco qual é um dos aspectos ou uma característica que pertence à pessoa com déficit intelectual mesmo grave retardo mental grave que não está presente no autista já que sabemos agora que o autista é aquele que tem comprometimentos a nível social comportamento portanto comunicação social e comportamento com permitimento significativo na comunicação social e no comportamento tá sabendo isto só assim para os pais também para todos nós o que é que a pessoa com retardo mental não tem esse esse déficit e que se vê no autista de igual para eu estamos aqui todos para a exclusão para a diagnóstica diferencial um aspetozinho uma pessoa com seja ele o grau de déficit intelectual eles são afetuosos eles procuram eles adoram beijar e abraçar até a gente fica exatamente está presente e no autista não pelo menos espontaneamente não está mas alguns casos nos induzem eu fui visitar uma instituição que 80% eram tudo menos autistas e era uma instituição de autismo eu vi vi fiquei digo assim meu Deus digo não digo o que é que eu faço e vão as vezes não é fácil não é fácil mas bom então vejam o que é importante apresentar isto é um slide vocês podem encontrar a informação também em qualquer lugar mas o importante é nós verificarmos essa evolução que mesmo desde Kanner até a atualidade os pesquisadores atuais mantiveram-se as características apesar de alguma do Asperg ter introduzido esse aspecto de existir um grupo que não apresentava esse comprometimento cognitivo que está aqui mas em lugar de como se apresentava no DSM-IV um conjunto de síndromes separados e o SID que é o vosso instrumento nós temos agora por graus claro que surgiram muitos casos de autismo não só por isto eu acredito que é pela informação e sensibilização que todos nós temos e o conhecimento desde os pais a todos os profissionais temos sobre estas questões e notamos que alguma coisa está diferente com o nosso com o meu filho e isso é muito importante passar também aos pais e fazer com que estes pais jovens tenham esse olhar para que saiam da vitimização saiam desse luto que não tem sentido sabe é simplesmente uma troca é uma viagem que nós planeámos e que não chegámos lá mas podemos ser felizes na nossa realidade não precisa ser feito sozinha esse percurso podemos apoiar o mesmo em sala de aula com essa com essa vertente multitransdisciplinar entre colegas numa partilha numa interajuda fundamental para estas crianças e isso está ajuda a entender e a diagnosticar a identificar mais casos de autismo está bom e reabilitar de alguma forma não reabilitar como já ficou acho que bem claro sair do autismo que isso é uma frase que me incomoda um pouco para não dizer muito mas nós conseguimos com que eles se sintam realmente incluídos e capazes de tem um é um brasileiro o menino é o Mateus se vocês colocarem até no face e tem uma publicação com ele baseada na história dele a mãe é a Nunata Nogueira em que ele foi um caso um lindo caso de sucesso por todos aqueles profissionais professores e terapeutas passaram na vida dele e principalmente dos pais que sempre acreditaram nele no potencial ele era a nível de comportamento tinha uma obsessão por publicidades luminoso aquelas publicidades luminosas e desde pequenininho que dizia que queria via e queria fazer e trabalhar lá numa numa empresa que só fazia esses trabalhos hoje ele trabalha lá ele é formado a maior exclusão que sentiu foi na universidade ninguém trabalha o professor universitário não é? é sempre os mesmos que tem que saber fazer tudo chegamos à universidade todo mundo é a coisa mais fácil é ser professor universitário basta ter os estudos e olha dá aí qualquer coisa e a gente dá e enfim nem precisa ter a didática mas ser professor de educação infantil do fundamental do secundário não sei médio é tão é tão complexo mas só para dizer que ele hoje ele é formado ele teve um grande bloqueio e uma crise mas convulsionou mesmo quando uma professora disse para ele que ele não deveria estar ali não pertencia àquele lugar que era só a mamãe a mamãe que fazia as coisas porque ele utilizava sempre fiz com a minha mãe minha mãe me ajudou mas ela teve a consciência por isso eu até reconheço o valor pessoal dela que ela disse eu não sou capaz não consigo isso é defeito o defeito era dela continuar a insistir não conseguia lidar com aquela situação ultrapassava o potencial dela mas ela teve a capacidade descomprimiu chorou assumiu depois de várias situações desagradáveis com a mãe com a direção a reitoria ela disse olha o mal é meu sou eu então eu não consigo me perdoem não consigo e enfim então acho que ela tem muito valor por ter esse reconhecimento ter tido essa capacidade e ele hoje é formado e ele faz vídeo no youtube sobre autismo tá e ele disse assim o pai o pai chegou perto dele só para terminar porque que eu comece o pai chegou junto dele disse meu filho você foi autista já não é e ele disse meu pai não entende nada eu continuo autista e eu acho muito ele chegou a vir a palestras minhas se ele tivesse que passar como já passou em Manaus se ele um dia ouvir ele sabe passou a gente disse vem porque a gente tem que fazer isso sempre não se esqueçam a imagem agora vocês tragam isso para a vossa realidade tá a expressão da emoção tem que estar sempre nós temos que ser bem teatrais até o gesto a palavra escrita tá portanto ou ele ele já até e verbalizar sempre então entra Mateus vem senta aqui a gente dava o espaço para ele tá e as coisinhas todas enfim ele vem o único momento diferente que vocês notam é a forma como entra e então colocaram várias questões para ele mas quem é que fica ansioso pelo menos que seja visível quem é que fica incomodado ou seja lá o que for somos nós mais uma vez então as colegas psicólogas até muitas estavam lá e dissemos quem é que quer colocar a primeira questão e uma colocou uma questão bem elaborada o que é que ele sentiu ao longo dos anos enfim não podemos fazer esse tipo de pergunta assim sabe temos que ser claros a nossa mensagem tem que ser concisa para que ele retire realmente aquilo que a gente quer porque o grande problema do autista é fazer a súmula retirar o importante de um texto e agora vocês reportem aquilo que eu estou dizendo para a vossa prática está bom então se nós sabemos a priori que ele não consegue porque forçar a ou então melhor como fazer com que ele retire essa isso que é importante com o que? treinamento então vou ter que dar muitas vezes aquele tipo de texto e eu demonstrar o que é que é importante para para que ele aprenda de alguma forma a chegar lá poderá nunca chegar do jeito que a gente quer mas do jeito que nós queremos é assim tão importante para passar a pessoa na disciplina se nós somos inclusivos somos tão tão bem formados na área o que é que nós queremos é perceber a elaboração do pensamento daquele aluno se não estamos a reduzir a mesmice e o processo de ensino e aprendizagem é uma hipocrisia mas isso fica para mim para quem manda e quem quiser discutir porque no fundo é isso se eu sei que é um autista ele é literal segundo a teoria na sua forma de interpretar e eu estou dando situações de dupla significação então eu estou a tentar ensinar ou a confundir a pessoa tá bem e aqui já entraríamos nas estratégias todas mas vocês sabem que isto é um mundo não é em outros momentos se vocês quiserem falaremos sobre muita coisa mais mas outra coisa extremamente importante e pegando aqui no Mateus nada de dizer agora sim que ele já aprendeu muito a gente vê que já está internalizado nós introduzimos novas palavras e novos conceitos mas nunca dizer inicialmente para uma criança pequenininha de 5 anos que seja 4 que está a tentar se ajustar à nossa aquilo que nós queremos e a tentar entender porque que ele tem que falar meu Deus que ninguém explicou para ele porque que eu tenho que falar porque a fala é minha eu sou autista é meu o mundo é meu a fala é minha os esfíncteres agora também são meus só que é fisiológico é tão chega o momento que lá acontece num local que não deveria mas é algo que por isso nós temos que treinar e ser persistentes para que a coisa ele adecua à situação mas tem que lhe fazer sentido senão ele porque é que ele vai fazer num lugar onde não deve fazer o mesmo é noutros é noutras situações tem que fazer sentido e tem que entender porque que eu tenho que comunicar então nós inicialmente e pegando naquelas ferramentas se calhar muitos de vocês não entenderam o que eu disse no início eu tenho que fazer primeiro eu faço junto e eu deixo fazer permite num princípio por imitação eles aprenderem mas eu não quero manter a aprendizagem por imitação eu quero perceber se ele entendeu por que que está fazendo assim tá e isso para que isso seja possível eu não posso ser neste sentido um facilitador e uma mãe ou professora ou terapeuta ansiosa que vou logo fazendo e aí a gente quer tanto proteger né pai e mãe quem está aqui também nesse papel que a gente faz e a gente passa para eles depois essa essa situação que eu tenho um que me diz assim limpa a minha boca limpa e eu digo você já sabe como limpar a sua boca ele fica joga água para o espelho limpa mas suja tudo eu não relevo o sujar as outras coisas por que porque se fosse outra criança com outra patologia tudo bem mas eu quero naquele momento evidenciar e gratificar logo a seguir ele conseguir se lavar nem que seja mal então este meu jogou água para o espelho e eu muito bem muito bem tomo papel papel eu lavo o lado e ele fica joga porque faz aquela coisa toda mas eu consegui ele fez bem e eu digo como no vídeo vocês viram muito bem quando ele não queria sentar na cadeira viram como ela fez senta aqui senta aí e lá sentou não podemos deixar nunca perder para com eles porque eles são opositores são rígidos mas aqui temos que medir a frustração não se esqueçam e isto não posso dar uma receita para vocês vocês já que têm que conhecer a vossas crianças e ver o que é que eles aguentam para dizerem assim eu tenho uma tarefa para que ele faça eu não posso deixar de fazer a tarefa mas eu fiz uma tarefa que leva o que? 15 minutos mas aí ele está com o foco em outra coisa então eu digo assim ele me diz o João quer sair o João quer sair o João quer sair não não e eu digo assim mas você entrou estamos a começar é isso que a gente tem que fazer agora vamos fazer a gente já sai olha aqui é logo a seguir não eu quero sair então eu não vou medir forças com ninguém quanto mais com autista com ninguém a gente enquanto professor a gente não tem que medir força nem me dar o celular nem o que você está fazendo não podemos fazer isso ou não devemos expor e aqui estou estou dizendo para todo mundo não é não só expor uma criança imagina se é um imperativo ou um opositor desafiador que você expõe no meio de um grupo uma criança dessas vocês estão arriscados a que aconteça alguma coisa que a gente não controla bom neste caso não há esse risco porque o autista não tem essa essa intencionalidade nada que ele faz é com mas ele teve aprendizagens e vivências e ele sabe como conseguir uma gratificação secundária o que é que isto quer dizer uma gratificação secundária se ele gritar para mim e bater na mesa não não eu assustada ou porque não eu digo bom então sai o que é que aconteceu eu reforcei um comportamento que eu queria eliminar porque eu excedi então ele sabe toda vez que eu der uma tarefa para ele e eu lá vai tinha uma uma colega não devia isto não devia ficar uma linda uma maravilhosa colega que era muito boa mesmo mas ela tinha um medo daqui deste grandão que eu mostrei aqui e ele já sabia disso ela era muito boa com os pequenininhos mas ela cada vez que ele vinha porque ele já tinha até a sexualidade muito ativada ele enfim era mas nada que assuste porque não ia mais para além de coisas que ele via como estava numa escola regular ele aprendia tudo os outros se divertiam com ele brincavam ensinavam mil coisas podemos imaginar e então ele queria fazer quando via que era alguém jovem e ele fazia ele queria tocar queria não sei o que enquanto eu dizia ele fazia o mesmo comigo eu dizia muito bem eu tenho você também tem mais pequenininho por exemplo o peito mais pequenininho mas você é igual e ele parava se fosse outra criança tinha outras outro discurso outro jeito enfim avançava eles não simplesmente desconstruímos algo que essa colega e outras outras pessoas noutros contextos não conseguiam se assustavam então ela dava logo fazia vai lá e não sei o que não chega aqui e ele aquilo para ele era gratificante ele se divertia e fazia aquilo sempre então ela ficou se não aguento mais não quero mais saber não sei o que mas ele chama por ela ainda hoje e ela ficou doente mas eu mas ela provocou muita felicidade naquele neste meu menino está bem então mesmo que vão a uma consulta a uma sala de aula dentro da sala se ele descompensar no fundo não fiquem destabilizados porque é normal ele fazer agora nós temos que ter a capacidade de gerir o momento tá e ou retirar da sala e falar depois ou acalmar os coleguinhas ou retirar os colegas desculpa e falar com ele trabalhá-lo com ele e falar Obrigada. Uma forte chuva. A gente vai até as nove e meia, e das nove e meia às dez, a professora responde perguntas, pode ser? Isso, era isso que eu estava... Para pais, para profissionais, a gente abre as perguntas. Isso. Está ok? Está. Então, já que o tempo flui, vamos... Eu vou dar só assim um resumo de algumas estratégias que nós podemos usar e desse controlo, de vocês tentarem também trabalhar a questão da regulação emocional nestas crianças, trabalhando a ansiedade dos pais também, para que os pais não sejam barreiras, nós professores também não, que sejamos facilitadores, está bom? Que nós consigamos aprender como falar com os nossos filhos, só para também terminar aquela parte até da língua, de como comunicar com eles, como passar para eles a importância de comunicar para conseguir alguma coisa. Por isso, a gente, quando facilita no início, depois retiramos, deixamos de facilitar para que eles falem ou que se aproximem o máximo da fala. O que é que eu quero dizer aproximar o máximo da fala? Os sons que eles emitem, não sei se vocês têm autistas que não verbalizam, mas emitem sons, nós não podemos, não devemos eliminar esse som, porque é o mais próximo que temos da linguagem. O que nós temos que trabalhar é o quê? É que eles entendam que essa intensidade do som pode incomodar ou pode afastar, então é extremamente importante manter esse som, mas que eles entendam que devem controlar esse som. E como é que nós fazemos isso? Visualizando, mais uma vez, ou a gente visualizando pela pessoa mesmo, ou através de imagens, de desenho, seja o que for, quando você grita, eu fico com medo, expressão do medo, ao mesmo tempo trabalham as emoções e fazem com que eles entendam as suas próprias emoções. Um autista, só assim para vocês também terem isto bem presente, que até uma neuropediatra me perguntou, porque não é por ser médicos que sabem tudo sobre isto, uma coisa são factos, eu já vou também dar um exemplo do que é que eu estou a falar mais concretamente, sem fugir a esta ideia que eu quero passar, que a todos cabe o direito da dúvida e do questionamento, independentemente da área de trabalho. E quando alguém questiona, não há perguntas menos inteligentes, todas elas são importantes porque se as pessoas as colocam, é porque não sabem. E é nos momentos certos que nós as devemos colocar e se nós conseguirmos responder rapidamente, tudo bem. Se não, também me dou o direito de ir à busca e de devolver. Isso é extremamente importante. Não limitar a pessoa, dizer assim, olha, agora não é o seu tempo, perguntar, porque eu não quero ou não sei responder. O direito de nós, enquanto profissionais das mais diversas áreas, é dar essa resposta, seja no seu tempo ou no tempo combinado. Mas, só para dizer que essa médica perguntou como é que era relativamente à dor, se eles não sentiam dor. E eu fiquei assim, como não? É um ser humano, sente dor. O que é que está aqui comprometido? E que nós dissemos que era a segunda unidade atencional do cérebro, primeira, segunda e terceira, vamos aqui também pegar um pouquinho das neurociências. Se está comprometido, se há um déficit no corpo caloso e na amígdala, nas áreas responsáveis então pelas emoções e os afetos, eles não conseguem é discriminar essa emoção. Mais uma vez, a ação, essa expressão da emoção implica uma ação comprometida também. O pré-frontal, também é o comportamento e emoções, está bom? Só para a gente entender um pouquinho. E nós temos que ensinar, porque eles não têm a reação de retirar ou a mão, ou evitar. Então, muitas vezes, infelizmente, por situações desagradáveis, que eles no momento não conseguem responder, mas mais tarde ficam completamente fóbicos por uma, ou ficam ansiosos. Tem um que ir só de ver o avião, porque ele precisa de ir de avião. Mas aqui não é só para ser autista, todos nós temos mais ou menos medo de avião. Eu já tive muito, agora não dá jeito, mas pronto, ando muito nele. Mas ninguém, e só para, quando ele, a estrada, ele reconhecia a estrada e ficava agitado e por aí fora. O mesmo é dentro da sala de aula, ou seja, nos vários contextos. Então, trabalhar essa ansiedade, ajudar os pais também a trabalhar nesse sentido. Como? Trabalhando previamente a situação que vocês vão apresentar à vossa criança. Se vai ao dentista, vocês, a priori, vejam videozinhos, vejam no computador, brinquem com a bata, ou falem com o dentista para não usar a bata, aquela bata branca. Seja estratégias, conhecendo o vosso filho, os medos, as ansiedades. Agora, não passem mais essa ansiedade, está bom? Tentem realmente essa ajuda e também tentem relaxar. A respiração diafragmática é muito boa, está bom? Oxigênio no cérebro e ajuda a descontrair, a descomprimir e a focar também o nosso pensamento. E isso é extremamente importante. Mas a linguagem, só voltando mais uma vez, a linguagem tem que ser clara, direta, sem, como eu falei dos 4, 5 anos, pequenininhos, sem o obrigado e por favor, não precisa. Por isso a gente fala, falamos, é amor duro. É senta nesta cadeira. Entra, senta, senta aqui. Está aí a expressão, o tom de voz. Muito importante. Só aqui para terminar. Não é, por favor, entre e sente-se na cadeira ao lado. Esqueçam isso. Numa fase inicial, a gente quer que ele entenda a funcionalidade do objeto, a funcionalidade de uma sala de aula e por aí fora. Vamos complexificando conforme nós vamos trabalhando e sabemos o que os pais ou outros que passaram na vida daquela criança já trabalharam. Então, isso é muito importante. Mais tarde, quando está internalizado, nós colocamos o por favor, o obrigado, se for assim muito... Porque, pelo menos em Portugal, o por favor é uma coisa quase que tem dupla significação. O obrigado é forçado. Também tem uma dupla significação. Eles, como são literais, é uma coisa estranha no início, se não forem trabalhados esses conceitos e também... Sabem? Isto faz sentido para vocês? Está bom? Eu posso vos deixar... Oh, não, são tantos. Não posso me comprometer uma coisa dessas. Não, a pobre da Liliana. Mas posso deixar umas quantas estratégias. Não custa nada. E se entrarem em contato, se entregarem os vossos e-mails à doutora Liliana, eu deixo os slides com ela e ela passará para todos vocês. Acho que é o meu maior contributo num momento que vocês abdicaram do vosso dia para vir me ouvir. Eu quero é que valha a pena. Há muita coisa que a gente não consegue passar. É tanta coisa aqui na nossa cabeça. E que, se eu me singisse só aos slides, também ficaria muito aquém. Eu quero é deixar aqui o que possa fazer mais sentido. Então, não esquece. Liga, querida. Nós temos na Escola do Legislativo, onde se fizer a inscrição, a gente tem lá um local onde a gente coloca a palestra lá, eventos. Vocês podem procurar. Tanto que a gente vai ficar com o e-mail de vocês, a gente vai colocar no nosso mailing, colocando a matéria, divulgando o evento de hoje. Aí a gente já manda um linkzinho lá para vocês, específico do evento. Pode ser? Muito bom. Ok. Ótimo, ótimo. Está bom? Aí vocês abaixam o material ali. Havia muita coisa aqui de teoria, enfim, várias. Também já sabem que há contactos aqui que vocês podem... E fico muito feliz. E também tem o meu, que eu agradeço. E, bem, eu acho que poderíamos abrir agora, para ser, assim, interessantes para vocês, talvez para se aproximarem mais de mim, alguma questão, ou questões que sejam pertinentes para todo mundo. Os pais que estão aqui, que fizeram tanto esforço para estar aqui hoje, que se sentiram que houve aqui informação que vos ajudasse. Isto não é só direcionado realmente aos profissionais. é para todos aqueles que trabalham com as crianças e os pais são os principais nesse sentido. Então, se alguém tiver alguma questão, eu estou aqui para isso. Bom, a gente abre para a pergunta. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e vai ser levado o microfone, que como está sendo gravado para... Está ok? A gente faria, poderia ser, três perguntas e a senhora responde. Pode ser, assim, blocos de três? Isso. Boa noite. Eu tenho capacidade mnemônica para isso. Poderia levantar e só dizer de onde é? Boa noite. Eu sou de Camboriú. Estamos iniciando o trabalho com a ama lá de Camboriú. Então, eu tenho duas perguntas para fazer. Eu posso fazer as duas? Tá. É sobre a rotina. Então, assim, o que os pais colocam? Não dá para prever tudo. O que vai fazer? Ah, vai no supermercado. Às vezes, não tem como prever que vai no supermercado. Como dizer para essa criança ou como romper essa rotina, o que eles colocam? Essa seria a primeira pergunta. E sobre os lugares? Como dizer não? Então, assim, em um lugar, está tendo um comportamento, precisa ser dito na hora. Como dizer se não tem uma metodologia, alguma situação assim? Vamos ver se eu entendi. Mais uma pergunta, pode ser? Não vou conseguir. Só um minutinho. Aí a professora responde. Boa noite. Meu nome é Mauro, eu queria uma informação. A ressonância pode avaliar o aspecto do neurodesenvolvimento da criança, se ela é uma autista ou não? Uma ressonância magnética? Se ela pode dizer se é? É. Bom, então eu vou começar por aqui, porque eu já... Só para... Não diz. O que é que diz? Que informação nos dão essas imagens, a imagética, como nós queiramos dizer, todos esses testes? Nos dizem, sim, que vamos ter uma criança com uma funcionalidade diferente. Entendeu? Com uma distribuição neuronal diferente. Pode vir a ser um autista ou outra perturbação do neurodesenvolvimento. Entendeu? Mas dá-lhe bases para você, antepadamente, trabalhar com o seu olhar clínico para o seu filho, porque no fundo vai ter esse olhar aos detalhes, porque sabe, todos nós temos na vida, ou nas famílias, nos amigos, o que é considerado normal. Não sei se é um pai que está falando, se é um... Pronto. E isso ajuda a que você faça uma intervenção precoce. Mas nem sei. Olha, eu vou desconstruir ainda mais isto que eu estou dizendo. Portanto, não dá. Não diz que é autista. Ponto. Vamos assim. O que é importante é nós sabermos que só é detetado o autismo a quando se dão as primeiras manifestações, interações sociais. Por isso eu falei três meses aqui. Comecei três meses, seis meses, relação diádica, responsividade. Lembram tudo o que eu falei? Tá? Algumas coisas que eu falei aqui. Tem a ver com isso. Então, enquanto o pai, você verificou no seu filho algumas coisas que não aconteciam, se calhar até tinha alguém para comparar o que não deve ser feito entre crianças, mas é inevitável que a gente o faça. E o que é importante é você verificar que na altura em que ele deveria responder de determinada forma, não o fez. E aí, você agir rapidamente, pede exames neurológicos, ou vai ao médico, que para fazer o quê? E isto para todo o mundo. Antes de chegar a um diagnóstico definitivo, nós temos que fazer exclusão total de qualquer outra patologia. Então, eu tenho primeiro, e aqui a neurociência, e esses nos ajudam, na primeira unidade atencional do cérebro, que é o ponto aqui cerebelo, tronco piramidal, tal, tal, na parte técnica, eu tenho que saber se existe alguma porta sensorial fechada para o mundo. Porque se existir, excluímos o diagnóstico de autismo. Está bom? Então, o que é que é isto? Se tem uma deficiência auditiva e você não se percebeu, se teve uma autite serosa no período em que o vocabulário era necessário, dos zero aos dois, vamos ver o que é quando, se você for ao médico, e ele disser frasesinhas de duas palavras, o médico diz, ah, pai, está dentro dos padrões normais, vem daqui a três meses, seis meses, e você fica com esse incómodo porque sabe que há qualquer coisa ali. Não precisa ser profissional da área A, B e C, você sabe, você sente. Mas o médico está correto. A gente não pode exigir, como é que ele não viu? Porque ele é factos. Está dentro dos padrões normativos? Diz, não muito, mas, enfim. Então, o que é importante é saber também que a linguagem oral, a verbalização, não é um critério nuclear, neste momento, segundo as novas diretrizes, para um diagnóstico de autismo. Aí entra numa praia que eu adoro, porque este é mesmo o meu mundo de fazer essa. Mas tem que estar comprometida. A comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Ele pode não verbalizar, mas você tem que ver se ele responde a nível corporal. Se segue o foco ocular, atenção focalizada, generalizada, tudo isso é importante que você registra e vai estimulando. Viu aquele videozinho, aquela terapeuta que ia procurando limitar os estímulos? Não podemos já ser invasivos, já sabe, eu não posso ficar todo o tempo. Se ele é mais resistente à posição de escuta, de comunicação, já é bom. Você fala quando ele está em escuta. Isto agora já é intervenção para todos. Eu não posso falar nas costas. Vem cá, meu filho, tem que fazer isto e aquilo. E ele virado para outro lugar. Não. Então, nós temos que ser, mais uma vez, coerentes nesse sentido. Quando ele diz, quando ele fala, você olha, quando você fala, exige uma posição de escuta. Portanto, isto é para trabalhar a modificabilidade comportamental e as adequações nesse sentido. Outra coisa muito importante, eu teria aqui um monte de coisas para dizer. Aqui a colega é o não. Vamos virar aqui para você. Era como dizer não? Bem, mais uma vez, temos que ser muito coerentes. Você tem que utilizar, e aqui já ia dizer muita coisa de diagnóstico diferencial. Você tem que ser firme. Ele tem que entender o que é o não. Por vezes, se calhar, já reforçaram esse não. Cedendo. Se reforçaram, ele padronizou na sua mente e ele faz. Porque ele sabe se insistir um pouco, ele consegue. Então, tem que ser com uma retirada de alguma coisa. Ou com uma retirada no sentido de que você não vai junto. Ou que ele... Qualquer coisa que faça sentido para ele. Ele vai frustrar. Ele vai fazer não sei o quê. Mas você tem que ter ganhos. Pequenos ganhos nisso. Porque se ele não entender se é ou não, e ele continua a fazer, nunca vai alterar aquele comportamento. Ele tem que ter uma consequência desse comportamento desajustado, que para ele, nem que seja você dizer que eu estou muito triste, estou muito chateada, que é o que acontece com os meus, que ele diz assim, a Nora está irritada, a Nora está chateada, a Nora está irritada. E eles vão tentar, mas, mesmo que seja uma obsessão deles, uma assistência, um comportamento persistente de querer fazer, eles vão minimizando. Ou você, há várias técnicas, e aqui os psicólogos podem ajudar nesse sentido. De uma forma que ele não se gratifique fazendo, insistindo nesse comportamento, ele quase que se autogratifica, porque consegue, enfim, mesmo que... É você ignorando. Também pode acontecer. Ele insistir num comportamento e você ignora. Tem que ser um enquadramento, entendeu? Eu estou soltando assim, ou você ignorar várias vezes e ele vai, que é como eu faço com o André, quando ele tenta tocar aqui. e ali fazer mais alguma coisa. Ignoro, porque eu não quero, tal como lavar a boca, lembra quando eu falei? Eu não quero manter ou realçar um outro comportamento, que eu vou trabalhar mais à frente. Agora, eu quero higiene. Depois da higiene, eu quero complexificar, é manter o espaço limpo. Tá? E fora. Então, esse não, você tem que ver o que é que causa a persistência desse comportamento. Quais são os fatores de questionamento? Quais são os fatores que levam a... Você tem que desconstruir isso. Ou, se você é a mãe, não. Você se apresentou como psicóloga. Então, TCC é linha cognitiva comportamental? Não. Mas se fosse... Isso é ótimo para trabalhar com os pais, não propriamente com a criança em si, dependendo da capacidade que ela tem de entendimento também da situação. Você tem que explicar... Ele tem que entender a regra. O peso sim do não. Você tem que mostrar, em simultâneo, a expressão do não. Não. Não podes. O não, você pode associar a algo que tenha sentido para ele. Uma cor vermelho, um X, assim. E você diz para a mãe, nós estamos a trabalhar o não. Agora que sai com ele daqui, quando for dirigindo, mostra para ele o proibido, o não. E tudo é não. Tudo que for negativo, entendo o que eu quero dizer, associando, para que ele... Para quê? Para que ele consiga generalizar. Entendeu? Porque, senão, ele só é bom com você num espaço clínica. E não consegue reproduzir com a mãe. Então, a mãe diz que ele não está aprendendo nada. Porque, mais uma vez, é importante que vocês saibam que o autista tem a memória a curto prazo comprometida. Está dentro das funções executivas, de memória do trabalho. Por isso, parece que desaprende na escola. Desaprendeu por quê? Porque, fora do contexto da sala de aula, ninguém desenvolveu o mesmo trabalho. O esquema mental separou. Por isso é que nós usamos as vinhetas. Por isso mesmo. E, então, ele não... Parece que desaprendeu. Não houve uma continuidade daquele trabalho. Entendem? Faz sentido para vocês isto? Bem, aí teria que ser supervisionando, verificando de que forma que nós poderíamos eliminar esse tipo de comportamento. Mas, só para eu ver se não me perdi... Ele diz mesmo não, não é ele que diz? Olha como eu faço com este aqui, que é já um jovem... Ele diz assim para mim, não, não, sai, não. Quando ele diz não, eu saio. Automaticamente. Paro. Para quê? Para quando eu disser não, levei não sei quantas sessões só assim. Porque ele já sabe. Quando eu digo não, então ele tem que parar. Quando ele diz não, eu paro. Para ele entender o que é o não. Se não é só não para ele, não é não para mais ninguém. Entendeu? A consequência do não. Ele fica assim olhando para mim, assim, de lado. Por exemplo, se ele está comendo, que é uma coisa que tem a ver com a infância dele, enfim. Ele come, engole as coisas e quando eu me aproximo, ele grita e diz não, sai, sai, não. Eu vou aos poucos, sentando, me aproximando, tentando que ele já consiga partilhar alguma coisa, mas a boca dele, o queixo treme, não é que ele queira partilhar, mas ele já sabe que eu partilho, partilha. Ele dá só um pouquinho. Tem a resistência tal e um pouco, mas ele já aprendeu a dosear aquele comportamento. A entender que, se fizer de uma forma, o não dele também implica o não meu. Por exemplo. Então, você ou utiliza a mesma estratégia ou então ignora e coloca uma situação positiva que seja interessante para ele, para que não repita uma palavra que está formatada, porque ele tem consequências gratificantes desse não. Entende o que eu quero dizer? Isto não é uma matéria muito fácil, isto é muito na prática, entendeu? Mas, mais ou menos, fez sentido. Se você quiser, manda o caso. Eu devolvo para você e você diz, não, Nora, não é isso que eu queria. Está bom? E a gente pode trabalhar um pouco mais nesse sentido. Próxima. Meu nome é Simone e sou professora. Prazer, Simone. Quando você fala do treinamento, da memória do curto prazo, como ficar claro para quando a gente pode mudar esse treinamento, essa atividade para o aluno? O assunto... Dele, você tem que entender no seu... Pronto, você vai desde o mais simples para o mais complexo. Para todas as crianças, com prechas, como é óbvio. E o que é do mais simples para o mais complexo? Você não vai fazer atividade nenhuma para nenhuma criança que não, no início, que você não tenha como meta o sucesso deles. Ponto. Não tem que ser... Vamos começar por aqui. Eu não posso fazer prova nenhuma, nem nada, que ele vai chumbar ou vai ser infeliz no seu resultado. Para que ganhe a motivação e o prazer em fazer, para todos, e ele incluindo, é você partir de algo que saiba, a priori, que todo mundo vai conseguir. E você... Hum, e tal, e tal. Quando vê que algo está internalizado, porque tem sentido, você traz da realidade deles, você utiliza até aquele boneco que ele traz sempre, aquela roda, aquela... O que ele traz? Você tem que partir dessa vivência, porque eles são literais, entendeu? Então, você parte disso e você constrói alguma coisa que, ou fala, ou um texto, ou seja, uma parte da sua aula, da sua matéria, que ele tem algo a dizer, a trazer para dentro da sala de aula, ou explicar. E você reforça, e você vê se internalizou ou não, por exemplo. Eu vou dizer uma coisa. Antes de escrever, ele tem que perceber que tem que sentar. a posição do sentar. Ele tem que sentar. A postura do sentar. Para escrever, ele tem que sentar primeiro. Para escrever, ele tem que pegar na caneta. Você vai estudando, vai... É uma psicóloga em sala de aula. Você tem que entender as aquisições, o tempo que leva ou não, dependendo do interesse dele e do foco dele. E você vai potenciando ou ajudando os seus pequenos professores colaboradores, os outros, a que seja possível. Vou dar só um... Bom, aqui é uma coisa... É do material. Viram aquele menino ali fazendo assim no tapete? Uma professora teve a sensibilidade de forrar as canetas com o material. E ele escrevia, nem precisou iniciar na alfabetização, porque ele sabia tudo dentro da sala, só não escrevia por causa do material. E não precisou ser doutor para entender aquilo. Ela teve esse olhar. Portanto, é esse olhar que eu quero que você desenvolva, você tem. Só está internalizado aquilo que fez sentido para ele. Quando você notar que ele já fez, pequenas coisas, mesmo que estejam pouco bem feitas, eu nunca digo mal feitas, não muito bem feitas, você reforça isso muito bem. Você vai conseguir. Viu como você fez? Porque eles são sempre muito fracos na destreza, na motricidade fina, até no andar. Eles são muito sejeitadinhos, sem querer aqui. Mas por isso precisamos muito também de psicomotricista, de atividades de relaxamento, de equilíbrio, outras coisas que nós sabemos. Por isso não é preciso muitas terapias também, pais. Mais uma vez, qual é o nosso foco? O que é que nós queremos? Relaxar? Basta uma. Ecoterapia? Natação? Optamos por aquilo que seja mais prazeroso para... Não é? Ah, ele foi aqui, foi ali, para ocupar o tempo, está ótimo. Agora, qual é o nosso foco? Com tanta terapia também? Não sei. Vamos tentar aqui fazer um... Agora, no seu caso, o que você entende logo, você fez. Fez junto com ele. Ele pode resistir, porque não gosta de várias coisas. Mas há formas de você perceber se ele tem se assimilado ou não. Se assimilou, você eleva sempre a aprendizagem que você conseguiu com ele para a outra mais complexa. Traz um pouquinho da outra para aquela. E aí você vai, por exemplo, senta na cadeira. Senta na cadeira junto com o seu colega. Complexificou. E por aí fora, não é? Este é o copo dele. Ah, aí tinha bastante coisa. Ah, eu fico assim, fico muito pobre, mas pronto. Este é o copo. O que é que faz a rotina? Eles são rígidos e formatados. Mas eu ajudo nessa rigidez, porque é confortável para mim não mudar. Dá muito trabalho em casa. Ah, o meu filho faz sempre assim, 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 na escola. Ele faz sempre assim. A aula, teach, o método é assim. Ah, que bom. A gente faz tudo errado, porque a gente, como é natural do ser humano, eu destabilizo a minha vida, mas eu quero equilíbrio. Eu acabo com o casamento, mas eu quero voltar a casar a não ser por carga de água, outra vez, não é? Estou a 28 anos casada, não é? Atenção. Mas a gente, o caos e depois o equilíbrio. O caos e o equilíbrio. Isso é que faz, a gente quer sempre mais qualquer coisa. Por isso é que a gente está aqui hoje, não é? A gente sabe, mas a gente quer mais uma coisinha e vamos à busca. Então, desconstruir isto dá muito trabalho. Eu tenho que colocar, se eu fosse, este é o copo dele, uma água, mas eu coloco outro copo. Aí ele vai levar semanas, seja o tempo que for bebendo naquele copo, mas ele sabe a funcionalidade do copo e que tem água. Então, a gente aproxima, afasta, mesmo que ele fique agitado, ele vai pegar no outro copo, porque tanto um copo como o outro são para ele beber a água. A gente vai quebrando, desconstruindo a rigidez, já entendeu? Isto é só um pequeno exemplo de muitas coisas que temos que fazer, porque a gente quer que eles vão tendo a capacidade de prever essa intencionalidade que não está desenvolvida, que eles a tenham. Por isso, vocês veem muitos autistas, como eles fazem isto e aquilo, porque esse trabalho foi feito com eles. Está bom? Mesmo, bem, iríamos falar, seja de criatividade, seja do que for, tudo isso é trabalhado. dependendo dessa capacidade mnemónica, visual, auditiva, vários aspectos que estão associados que também levam a esse desenvolvimento e a essa capacidade de fazer muito bem determinadas coisas e outros não e por aí fora. Mas aí não consigo dizer tudo para vocês. Mas fiz-me entender, professora, e você vai ser muito boa se tiver esse olhar. Não se sinta estressada nem frustrada na sua sala. São crianças diferentes. têm quadros que as definem. Ninguém deu um diagnóstico para a gente. Até seria bom se eu tivesse um diagnóstico para justificar tanta coisa errada que eu faço. Não tenho. Ninguém deu ainda. Eu estou tentando inventar aqui uma coisa para mim, mas ainda ninguém deu. Mas nós sabemos... Isto para dizer o quê? Nós sabemos o que é que temos ali. Nós temos esse olhar, a gente sabe. Mas esse saber não é para a gente ainda pisar mais no pobre coitado. É para a gente saber como ensinar. e se ele não aprendeu daquele jeito e não sabe interpretar aquele texto e vai fazer o exame de português, uma prova, como é que ele vai conseguir fazer? Ensinando da mesma forma. Desconstruindo o texto, porque dizer que o elefante azul paira na nuvem, que poema lindo. O elefante deve estar na terra, no chão. Azul, meu Deus, olha só. Então, isso para eles é um inferno. agora, se nós trabalharmos dessa forma, se dermos, exemplificarmos com imagens, o que é que aquilo poderá, se nós tivermos essa capacidade, porque o problema é que eu não tenho muitas vezes essa capacidade, aí ele aprende. Se não, ele não vai aprender a nada. E a culpa não é dele, é minha. O mundo dos autistas não é o mundo deles, é o meu. Eu estou nesse mundo. se ele não vem para mim, é porque eu não sou interessante. Eu não consigo motivar, eu não consigo escalar. E, bem, hoje não é o dia de contar as minhas histórias, as minhas experiências, mas eu, é quase, muitas vezes, tive situações como o nacional geográfico, sabe, eu vendo o passarinho saltar de um gafanhoto, assim, estive há muito tempo para conseguir algumas conquistas, para conseguir entender. Professora, nós temos mais duas perguntas. E, como já o horário está esgotando, a gente vai caminhando para o final. Pode ser as duas perguntas e, depois, se alguém quiser conversar com a professora. Nora, meu nome é Vanessa, eu sou pós-graduanda em psicopedagogia e pedagoga. Muito bem. Parabéns. Obrigada. E, assim, pelos estudos que eu tenho visto, não existe um consenso em relação às causas do autismo. Daí, eu queria saber a tua opinião sobre isso. eu vou responder, mas não é pertinente para uma psicopedagoga saber as causas. Tá? O que é interessante, o que eu gostava, eu quero que vocês não se enganem nas patologias e que vocês saibam intervir. porque só aqui só para dar uma parte, que eu acho que é extremamente importante, tenho que seguir daqui já com isso, como dizerem que o autista é disléxico. Eu fico chocada. Ou que, bom, eu não vou dizer a outra, porque senão vocês, aqui, gerava-se uma guerra neste horário. Não. Mas, eu vou responder à sua. porque as causas, são múltiplas causas, como sabe, há causas ambientais, há causas genéticas, mas todas elas não nos permitem generalizar. Entende? Temos 20 e tal por cento de geneticidades, temos 17 por cento ambientais, temos coisas que ouvimos agora que não devemos considerar totalmente como a posologia do ácido fólico, qual é a mãe aqui que não tomou ácido fólico e tem dois filhos, tomei, muitas tomaram, não é por isso que são autistas, mas houve quem fizesse essa ligação para. Então, há médicos que doseiam, enfim. Agora, ainda ninguém nos disse quem é mesmo dessas áreas que não somos nós. Eu trabalho na USP também, temos equipas, vários profissionais médicos e ainda ninguém me deu essa. As causas ambientais é que são muitas no sentido que agora cada vez mais se pensa sobre isso, mas não lhe posso dizer que esta prevalece sobre a outra. O que nos interessa saber é que realmente elas existem e vários metais também a nível de ambiente que provocam esse surgimento de características autísticas, mas o que é importante é realmente como minimizar esse quadro e como intervir desde cedo se nós, como gêmeos, como o nascer prematuramente, nós sabemos que isto não é linear, como é óbvio, mas poderá desenvolver quadros autísticos ou mais quadros autísticos do que noutros tipos de nascimento ou de crianças. Então, o que é importante é você conseguir a priori prever o que poderá estar comprometido e tentar desenvolver um trabalho dizendo às mães estimula, estimula o roxinho, o sorriso, o abraço, o bebê arqueia, o corpinho, se ele tem toda uma predisposição para desenvolver, porque se ele é autista será sempre, só que a gente vai trabalhando o toque, as expressões, a expressão do rosto, a expressão, o sorriso, o olhar, vamos trabalhando desde cedo, é mais fácil para nós e eles vão se acostumando a tudo isso. Agora, causas realmente são imensas, eu posso, há muitos artigos nesse sentido, mas vou lhe dizer o quê? Não é inalação, como é que vou dizer? O excesso de mercúrio causa o, o que é mais? Várias doenças, se pensarmos que várias doenças na fase intrauterina até da mãe que provocam, mas vou lhe dizer melhor ainda, um down não é autista? Se você diz que é, eu digo-lhe que não e aí entrávamos aqui numa discussão, porque eu sei as causas do down, eu sei que nasceu o down primeiro do que o autismo, então eu tenho que dizer sim que é um down com características autísticas, mas não é um down autista e nós, enquanto profissionais, temos que ter cuidado na fala, na forma como colocamos, por exemplo, autista disléxico ou autista borderline foi a gota de água que eu ouvi, mas enfim, mas um autista disléxico, quando é que é diagnosticada a dislexia? Isto já é super, nós nas escolas estamos cansados, a dislexia, a dislexia, nós sabemos só podemos diagnosticar a dislexia quando ele é escolarizado, quando ele entra e quando todo o processamento do processo ensino-aprendizagem da leitura e da escrita se dá. Como é que nós dizemos que um autista é disléxico se há uma característica do autismo comprometimento na linguagem e é desde antes de entrar na escolaridade. É um transtorno também do neurodesenvolvimento já, terminamos aqui, ok, mas que isso daria outro mundo. Bem, eu poderia responder muita coisa e quero agradecer a vossa atenção. Obrigada a todos e até breve. Obrigada. professora Nara Nosa que agradecemos a sua disponibilidade e convidamos para no outro dia retornar conosco numa nova possibilidade. Eu gostaria de convidar a Juliana Burato para entregar uma lembrança que o deputado Ricardo Guidi, que é o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, deixou para a senhora para que lembre sempre de Santa Catarina e sinta saudade a Juliana da gente e possa voltar para cá. Gente, obrigado a todos pela presença. Quem quiser tirar foto com a professora, estamos à disposição. Agradecemos a todos os parceiros e estamos sempre à disposição para novas parcerias. a gente tem uma foto para novas parcerias. Só um minutinho. A gente tem que falar das considerações da UFSC. Isso. A gente tem que ir para lá.